Bom dia, bom dia a todos e todas, os que nos acompanham de forma remota a essa audiência pública. Sejam todos e todas bem-vindos a essa casa, bem-vindas. A número regimental, eu declaro aberta a 12ª reunião extraordinária da Comissão de Direitos Humanos, da 4ª Sessão Legislativa Ordinária, da 19ª Legislatura. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Finalidade desta reunião. Esta reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão e a debater, na perspectiva dos direitos humanos, a importância das assessorias técnicas independentes, ATIs, para efetivação do direito à reparação integral dos crimes praticados pelas mineradoras em Minas Gerais. Esta reunião também poderá ser acessada no portal da Assembleia, e os requerimentos oriundos dela e seus desdobramentos poderão ser consultados na aba Desdobramentos, selecionando-se a comissão, o dia e a hora do evento. Nós vamos para a terceira fase, terceira parte da primeira fase. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a nossa audiência pública. São muitos os convidados, nós vamos tentar equilibrar com a presença de gênero aqui na mesa. Vamos convidar alguns para virem aqui para a frente. Como não cabe todos e todas, alguns vão permanecer nas cadeiras abaixo, no momento da fala, as pessoas vão poder usar aquele microfone ou esse microfone aqui da tribuna. Então, nós temos microfone aqui no meio, microfone aqui deste lado, para as pessoas utilizarem. Nós vamos ter de forma virtual a Fernanda Perdigão, moradora do Distrito de Piedade, Paralpeba. De forma virtual, nós vamos ter também Elisete Pires de Sena, moradora da comunidade de Passa 7 e militante do Movimento pela Soberania Popular na Mineração. Então, nós vamos compor a mesa. Nós gostaríamos, então, de convidar... Nós vamos convidar a Carolina Morichita... Está um pouco distante aqui para mim. Morichita Motto, da Defensoria Pública de Minas Gerais, para vir aqui para a mesa. Nós vamos convidar Eliane Marques Barros, atingida da Cachoeira do Choro, de Curvelo. Rogério Gianetti Pereira da Rocha, representante das comissões de atingidos da R3, da Bacia do Paralpeba. Doutor Edmundo Antônio Dias Neto Júnior, procurador da República de Minas Gerais, representando aqui José Adécio Leite Sampaio, procurador da República, da Procuradoria da República do Estado de Minas Gerais. Vamos convidar ainda a Elisete... Elisete está remoto, não é? Desculpe. Vamos só ver aqui. Para convidar aqui, nós temos ainda quantos assentos? Três. Três. Então, vamos convidar a Kênia de Souza Donato, liderança indígena do tronco do senhor Gervás e dona Antônia. Mônica dos Santos, moradora de Bento Gonçalves, comissão de atingidos pela barragem de Fundão. É Bento Rodrigues, desculpa. Olha, eu, Bento Gonçalves, lá para o sul do Brasil. Tem mais algum lugar? Então, nós vamos... Oi? Tem mais um lugar. Então, nós vamos convidar a Joelma Fernandes Teixeira, agricultora, ilheira, pescadora e coordenadora da Comissão de Atingidos do Território de Governador Valadares. Temos ainda como convidado Sebastião Leal, atingido de Três Marias. Está aqui? Sebastião podia ficar aqui, depois a gente arruma uma cadeira aqui atrás. O deputado Marquinhos Lemos vai ficar aqui, daqui a pouco ele vai fazer uma saudação e retirar, e vai ter mais assento aqui. Márcio, da Piedade de Sousa, atingido de Itatiuçu. Márcio, podia ficar aqui também, mais à frente, por favor. E Patrícia da Silva Odione Lima, também atingida de Itatiuçu. Está certa a palavra? Itatiaiussu. Numa indígena, deve ser, não é Itatiaiussu. Também Júnior, Nascimento de Castro, liderança indígena do tronco, seu Gervásio, Dona Antônia. Júnior também poderia vir mais para frente? É cinco ou é dez? É. Só um minutinho, por favor, conferindo. Então, a Elisete está de forma remota, Fernanda Perdigão também. Eu gostaria de primeiro... Só a assessoria me ajudar, se tem algum convidado que eu ainda não citei aqui. Se chegou mais alguém. Então, bom dia para todos e todas, inclusive para os que nos acompanham de forma remota. De modo muito especial, os convidados e convidadas, representantes das comunidades, também representantes das assessorias técnicas independentes. E um bom dia para todo o Estado de Minas Gerais. Não é a primeira vez, e certamente não será a última, que a Comissão de Direitos Humanos dessa Casa se reúne para debater questões diretamente relacionadas à mineração. Aliás, eu gostaria de lembrar que, pouco depois da nossa posse como deputada e de assumirmos a presidência dessa comissão, os primeiros dois anos do nosso mandato parlamentar foi dedicada a acompanhar de perto, bem de perto, o crime da Vale, em Brumadinho, e seus desdobramentos. E é isso que fazemos aqui hoje, nessa audiência pública. Nós seguimos acompanhando de perto os desdobramentos dos crimes da Samarca e Mariana e da Vale, em Brumadinho. Mesmo com os acordos judiciais celebrados, mesmo com a lei Mar de Lama Nunca Mais, ainda hoje vivemos sob um permanente desrespeito aos direitos garantidos em lei pelas famílias direta e indiretamente impactadas pelos dois crimes. Mas é preciso ressaltar que vivemos em Minas e nos Gerais na prática do que uma expressão popular resume. É tão ruim que não possa piorar. O pior é que piora. Quando apresentamos requerimento para a realização dessa audiência, senhores e senhoras, nós não imaginávamos, por exemplo, que o governador Zema seria capaz de nomear para a presidência do IEFA, do Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico, a prima de um dos sócios da mineradora que pretende explorar a Serra do Curral. O IEFA é o órgão estadual responsável para dar anuência ao processo de licenciamento que autoriza a exploração. É um novo jeito de fazer política, o compadrio? Na verdade, o que Zema traz de novo é um requinte de crueldade, uma completa algeriza sobre o papel do Estado. Colocar a raposa para tomar conta do galinheiro. E é isso. É também duvidar da nossa capacidade de enxergar e coibir uma manobra tão mesquinha, tão antiga, o jeito novo de governar de Zema e cheirar naftalina. Mas, senhores e senhoras, todos os convidados aqui presentes, eu agradeço imensamente por estarem nessa audiência depois de um período de muito vazio nessa casa, com a pandemia que não deixou que as pessoas viessem participar do debate público, da construção de política pública para todos nós. Essa audiência tem como objetivo discutir o papel imprescindível das assessorias técnicas, das ATIs independentes, na intermediação entre as empresas e as comunidades afetadas pelos dois maiores crimes ambientais de nossa história, de Mariana e de Brumadinho. Nossa escuta foi por meio da Cáritas Regional Minas Gerais, do NACAB, que é o Núcleo de Assessoria das Comunidades Atingidas por Barragens, do Instituto Guaicui, a AEDAS e o Centro Rosa Fortini. Assessorias técnicas constituídas com o apoio do Ministério Público para que prestassem um acompanhamento qualificado à mediação das comunidades da Bacia do Rio Doce e do Rio Paraupeba durante a construção do acordo com a Vale, revela que o trabalho das assessorias técnicas independentes vem sendo minado. O processo perverso, sutil, de silenciamento, de alijamento que nós, nessa audiência pública, queremos debater. O trabalho dessas assessorias técnicas é uma conquista no raio das compensações que foram possíveis chegar por intermédio do Ministério Público no acordo com a Vale. Limitar, impedir, silenciar, dificultar as suas ações é, em si, uma violação a esse acordo. Veja, é sempre bom lembrar, compensação é a admissão de um dano irreparável. Significa que houve a confirmação de um dano deletério para sempre. Portanto, senhores e senhoras, é para essa discussão, para esse diálogo que estamos reunidos e também para lembrar ao Estado de Minas Gerais, às mineradoras, que nos manteremos nessa posição de vigília, atentos e fortes, porque buscamos para Minas Gerais um modelo de desenvolvimento que permita a todos e todas viver com dignidade e viver com segurança. Já disse e repito, não está em nosso DNA sermos soterrados pela lama, pela dor, pela destruição que uma mineração inescrupulosa pode causar. Sabemos que, em outros países, as técnicas minerárias não poupam recursos técnicos, científicos e financeiros para impedir que crimes como o de Mariana e Brumadinho assolem nossa gente. Uma boa audiência para todos e todas. espero objetivamente que a gente saia desse bate-papo, dessa conversa, com requerimentos para a gente também seguir na vigília, na cobrança desse trabalho tão importante. Nós estamos... Só um minutinho. Então, o Tiago Alves está substituindo o Jocely online e o Tiago solicita que fale primeiro. O Tiago Alves é da Coordenação Nacional dos Movimentos Atingidos por Barragem, representando Jocely Jair Andrioli, dirigente nacional dos Movimentos Atingidos por Barragem. Tiago, a gente vai fazer o possível, mas nós vamos, então, passar para dar as boas-vindas a essa audiência o deputado Marquinho Lemos, que está aqui conosco. De antemão, eu já agradeço pela presença. Bom dia a todos, bom dia a todas. Quero também cumprimentar a nossa presidenta aqui, companheira Leninha, que tem presidido nessa comissão, uma comissão tão importante aqui nessa casa, e o trabalho brilhante que a Leninha tem feito aqui à frente da Comissão de Direitos Humanos. Parabenizar por ter também apresentado o requerimento para essa audiência, para que a gente pudesse aqui discutir e, ao mesmo tempo, chamar a atenção, mais uma vez, do governo, mais uma vez, de todas as autoridades, do momento em que as coisas estão. Já que a gente começa a contar o tempo, é bom lembrar, deputada Leninha, que foi na nossa posse aqui, há três anos e meio atrás, quando nós fomos surpreendidos com esse crime que aconteceu em Brumadinho. Nós ainda estávamos nos adaptando aqui na casa, quando fomos pegos de surpresa e com muita tristeza. Foi a primeira visita que nós fizemos em Loco, de sairmos daqui, fomos até lá no Corpo do Feijão, andamos lá para ver de perto tudo aquilo que aconteceu. E mais triste ainda é saber que nós estamos aqui reivindicando um direito que deveria ser reconhecido e dado de forma natural para cada um, para cada uma daqueles que sofreram com as perdas naquele crime em Brumadinho e em outros, como Mariana, e tantos outros que vêm acontecendo, que, às vezes, como nós já temos banalizado tanto a vida, que parece que agora, se não for um crime com muitos mortos, a gente nem comenta. Lá na minha região, por exemplo, há poucos dias atrás, numa mineração lá, a mineradora, lá no garimpo, morreram dois garimpeiros, soterrados, e pouco se falou, talvez por ter sido só dois. E isso é triste, a gente ver como as coisas estão andando hoje. E mais triste ainda é sabermos que aqui e lá em Brumadinho, em todos os lugares onde foram atingidos, as lembranças que poderiam estar nos alimentando, que seriam lembranças boas daqueles que conviveram, daqueles familiares que foram levados pela lama, não é. O que nós estamos ainda mantendo vivo aqui é a lembrança da injustiça, da desvalorização da vida e do não reconhecimento do crime que foi cometido em Brumadinho e em Mariana, e que poderia estar aqui discutindo momentos felizes que nós tivemos, que cada um aqui teve, com seus familiares que se foram. E, infelizmente, estamos aqui reivindicando justiça. Então, por isso que eu quero parabenizar a você por essa audiência. Vamos ficar aqui até no horário que comece a outra audiência minha ali que eu tenho que participar. Mas conto com o nosso apoio, conto com a nossa solidariedade. Estamos juntos nessa caminhada. Obrigada, deputado Marquinhos Lemos. Eu gostaria também de, como convidado, o professor e historiador Carlos Augusto Mitral. Está aí, Carlos Augusto? Poderia vir para cá, por favor, também. Nosso convidado, Silvinho, Silvio Neto, que é o coordenador estadual do Movimento Sem Terra. Também pode vir para cá. E a Isis Menezes, doutora em Direito pela UNLB, coordenadora-geral da Assistência Técnica Independente, Aedas Brumadinho. A Isis está aí? Isso podia ficar só aqui para a gente, na hora de conceder nas falas. Vocês viram que a gente tem um tanto de convidados e a gente, de modo muito especial, queríamos ouvir as pessoas que são acompanhadas pelas assistências técnicas. Porque para a gente é importante, na Assembleia, ouvir das pessoas, não só para nós, do Ministério Público, da Defensoria Pública, ouvir das pessoas a importância desse trabalho, porque, de fato, a gente tem sido informado de um movimento de redução das assessorias técnicas, um movimento muito importante em que a gente vem acompanhando também as famílias. Então, que a gente possa sair dessa audiência com esse relato bastante objetivo, não só para os argumentos que nós temos que construir nesse caminho de garantia de acompanhamento técnico dessas famílias, mas, principalmente, de discutir com os órgãos, os mecanismos do Estado e do país sobre esse assunto de hoje. Então, a gente tem muito convidado e convidada, para a gente não delongar, a gente definiu de cinco a sete minutos. A campainha, estourando dez minutos, vai tocar para encerrar mesmo, porque nós temos muitas pessoas para falarem. E aí a gente gostaria, então... Isso. Marquinhos está despedindo. Bom dia. Algum dos convidados pode ocupar essa cadeira aqui. do deputado Marquinhos. Quem está aqui? Vem, Isis. Não é, Silvinho? Seu gentil. A gente agradece, então, as pessoas que também estão acompanhando remotamente essa audiência. Havia uma solicitação, que eu não vejo problema, do Tiago, pediu para ser o primeiro a falar. Tiago, por favor, você pode abrir o microfone. Você tem de cinco, sete minutos. no estourar dez minutos, que a campanha vai tocar para você encerrar de vez. Pode falar. Bom dia. Bom dia a todos e a todas. Vocês me ouvem? Estamos ouvindo bem. Ok. Obrigado. Estou aqui no local improvisado para essa participação. Eu agradeço esse espaço de nós também falarmos junto aos atingidos sobre esse tema muito importante. Em nome da Leninha, do Marquinhos, que saiu agora, e da Joel, uma atingida de baladares, eu cumprimento a todos que estão na mesa, a todas as entidades de assessoria técnica e a todos que estão na plenária. Aqui eu falo como coordenação nacional do movimento dos agrisos por barragens, mas antes disso, eu falo aqui também, Leninha, como atingido da Bacia do Rio Doce. Moro na cidade de Patinha, sou natural de lá. Depois de muito tempo que não estava lá, voltei para aquela região. Muitos parentes, inclusive, que moram perto dos rios. E é dessa realidade que nós falamos sobre como que a ausência da assessoria técnica independente é, em si, já no contexto dos crimes, uma violação dos direitos humanos. Certamente, os outros inscritos, eu diria que talvez a Joelma será a que mais falará com mais competência do que eu ainda sobre o Rio Doce. Eu não vou repetir o que ela vai dizer, nós que estamos aí sempre na luta, mas queria frisar algumas coisas que nos parecem importantes. Primeiro, que a assessoria técnica é uma conquista da luta dos atingidos e atingidas por barragens. E, neste caso, por barragens e por mineração nesse contexto dos crimes. Ela é uma conquista do povo organizado que, a partir do contexto é inicialmente de Barra Longa, mas expandindo para outras regiões depois de crimes reincidentes, obrigou as empresas a desembolsar valores para garantir a existência de equipes multidisciplinares atendendo os atingidos com variados formatos, mas atendendo de perto, em alguns casos, de casa em casa. Esta já é uma conquista e por ser uma conquista popular dos atingidos, fruto da luta de massa, da luta de base e que depois foi incorporada à política estadual dos direitos adidos por barragens, é por causa disso que as empresas querem cortá-la ao meio, desfigurá-la, de preferência, torná-la nula. Não só do ponto de vista da lei em si, do seu processo de regulamentação, mas também nas suas condições financeiras, na busca por desmoralizar todas as entidades escolhidas pelo povo e que faz, dentro de muitos limites, um bom trabalho onde elas atuam. todas elas parceira da luta dos atingidos por barragens. Quero refrisar isso, Leninha. Nesta casa, a importância dessa comissão e dos deputados e da nossa bancada de esquerda, a bancada que defende o direito dos trabalhadores, de fazer uma importante frente de defesa desse direito e de nós construirmos um ambiente político de regulamentação num futuro próximo, creio que agora não é o momento, mas num futuro próximo, para que a gente tenha uma regulamentação justa e que realmente faça jus a essa conquista. Nós vivemos, na bacia do Rio Doce, um processo sistemático de violação de direitos da ausência dessa ferramenta, garantido em um acordo assinado em novembro de 2017, chamado Auditivo Altap. As entidades, inclusive algumas, estão aqui na audiência. Foram escolhidas pelos atingidos. Nós estamos aqui em 25 de maio de 2022 com nenhuma entidade em campo na bacia do Rio Doce nos territórios escolhidos. Já tem a Caritas Regional Imbriana, já tem a Rosa Furtini, ali na região do Rio Doce. A EDA já encerrou o seu trabalho ali na região de Barra Longa, apesar das demandas nunca acabarem, mas no resto dos territórios não tem assessoria. Nós somos milhares e milhares de famílias sem esse direito. Enquanto isso, e isso eu friso, um segundo ponto importante, enquanto os atingidos não têm uma equipe técnica com o mínimo de condição de trabalho e qualquer valor de plano de trabalho é questionado como se fosse um rio de dinheiro, as empresas têm equipes grandes, tecnicamente preparadas e alinhadas com os interesses das empresas, inclusive violando direitos dos atingidos nas comunidades de maneira sistemática. Em cada local, isso se coloca de uma forma, no nosso caso da bacia do Rio Doce, como Fundação Renova, mais a bacia do Paraupeba, tem a Vale Reparação e tem a Valorec, em Itatiaí, o Sul e assim por diante. As empresas têm as suas equipes e a busca por uma paridade de armas mínima nesse conflito socioambiental para nós é algo central. Portanto, esta casa tem um papel muito importante de fazer a defesa institucional desse direito, de construir um ambiente político para fortalecer a luta dos atingidos nesse contexto. E aí, terceiro leninha, nós precisamos ficar atentos na regulamentação da PAB, uma regulamentação que seja no momento oportuno e que seja justa para os atingidos e que fortaleça esse instrumento. Esse é um ponto muito importante, não só em relação ao tema das assessorias que é central, mas ao tema como um todo. Por último mesmo, quero fazer em nome do MAB um pedido de requerimento sobre esse tema. Nós precisamos que a Comissão de Direitos Humanos faça alguma forma de apuração sobre como o direito dos atingidos por barragens nas duas bacias, e aqui eu cito as maiores, digamos assim, que estão nesse contexto, mas em todos os casos, apure como a ausência de assessoria técnica está sendo em si uma violação de direitos e produza um documento que mostre qual é a diferença de uma bacia ou de uma região que tem assessoria técnica e de outra que não tem. Isso é muito importante, esse documento ajuda no debate interno da Câmara, ajuda no debate entre as entidades de assessoria com os próprios atingidos e ajuda na defesa da PEAB. Faça esse requerimento que de alguma forma a comissão faça reuniões, diligências, mesmo que online, escutas online, para fazer essa comparação, creio que Joelma vai poder dizer bem como é isso, ela que é uma atingida ali da beira do RIT sofre brutalmente essa ausência, assim como milhares de outros atingidos. eu agradeço o tempo, agradeço por ter falado primeiro e um grande abraço a todos e todas que estão aí atingidos e demais parceiros da luta. Muito obrigado, Leninha. Obrigada, Tiago. Nós agradecemos de forma remota. Nós queríamos também anunciar uma convidada, a Ana Carla de Carvalho. Ela é atingida de Antônio Pereira. Ana Carla, podia vir para cá, para frente. Está aí? Isso. Nós vamos, então, passar a palavra para a Quênia de Souza, Donato, liderança indígena do tronco do senhor Gervásio e dona Antônia. Bom dia. Todo mundo consegue me escutar direitinho? Eu quero agradecer o convite, cumprimentar meus parentes tão aqui presentes também. Agradecer por a gente ter esse espaço de voz, que ele é muito importante para a gente, para a nossa luta. e eu quero falar um pouquinho da nossa experiência com assessoria técnica. Quando o crime ocorreu no dia 25 de janeiro, afetou a gente de maneiras que a gente não conseguia entender. E era uma coisa que a gente não estava preparado. Então, às vezes, a gente nem sabia o que fazer diante daquela situação. Nos primeiros instantes, a gente seguiu com o que a gente acreditou. Mas a presença da assessoria técnica dentro do processo da gente foi de muito importante valor, porque trouxe clareza para que a gente conseguisse tomar nossas decisões. Eu agradeço a presença da nossa assessoria técnica, que sempre tem nos acompanhado, nos dado o apoio necessário. E falar que, daquele dia que foram apresentadas as assessorias para a gente, a gente fez a melhor escolha, porque nós somos gratos, porque a todo momento a assessoria técnica tem trazido a clareza, tem mostrado para nós os caminhos que podem ser percorridos e respeitando a nossa decisão, porque eles trazem os caminhos para a gente, mas quem escolhe, quem toma as decisões sinal é a comunidade. Então, eu acho muito importante esse tema, a gente conversar sobre o assunto, porque a gente não sabia onde a gente estaria ou quais os direitos que a gente perderia se a gente não fosse assessorado. E eu acho que é isso. Eu acho justo, toda forma, eu acabei de ouvir o moço falando ali que existem pessoas que ainda estão sem assessoria, e eu acho que isso é andar no escuro, porque não dá equilíbrio para poder lutar, e isso é injusto. eu acho que todos nós devemos ter o apoio que a gente precisa para poder conseguir tomar as melhores decisões e sem correr o risco de perder os direitos, porque, quando vai colocar na balança, o poder da Vale é muito grande e, às vezes, para a gente falta conhecimento em algumas áreas. Então, eu acho que por isso que é muito importante a assessoria técnica. É uma coisa que a gente não abre mão e a gente agradece profundamente por isso. Eu acho que é isso. Obrigada, Kenia. Muito obrigada. Nós vamos passar a palavra para o doutor Edmundo, ele é procurador da República em Minas Gerais, aqui representando o procurador da República. Ele tem um outro compromisso e solicitou também que pudesse falar antes. Bom dia, muito obrigado, deputada Leninha. É uma enorme alegria estar aqui diante de pessoas com as quais eu não tinha contato há bastante tempo. Felizmente, vi aqui o Júnior, a Keila, o Erimeire, recentemente, no lançamento de um documentário maravilhoso sobre o tronco do senhor Gervásio e de dona Antônia. A assessoria técnica estava presente, inclusive, foi pelas mãos da assessoria técnica independente que esse documentário pôde resgatar um pouquinho a história de vida dessa família fantástica desde a sua vinda de Barca Velha, no sul da Bahia, para Minas Gerais. Isso mostra a importância. Vê também aqui Marinalva, vê o Luciano, o Guilherme Wigd, que esteve durante muito tempo nessa iniciativa fantástica de comunicação dos direitos dos atingidos, que é a Sirene, e que tem que ser sempre muito incentivada. Então, essa é a minha alegria de estar aqui junto às pessoas atingidas, alegria essa que é diretamente proporcional ao meu desgosto de ter que, mais uma vez, falar sobre a ineficiência da reparação e falar novamente, portanto, obrigatoriamente em Vale, BHP, Billiton do Brasil e Samarco, que é algo que sempre me causa um indizível desgosto. Essas três mineradoras que tantos males já causaram ao nosso Estado e ao nosso país. E, de fato, de fato, Tiago, que fala aqui hoje representando o movimento dos atingidos por barragens, é incompreensível que tenhamos essa falta de sincronia entre as assessorias técnicas na bacia do Paraopeba e na bacia do Rio Doce. Por quê? Inclusive, foi um acordo de 16 de novembro de 2017, realizado pelo Ministério Público Federal, em conjunto com o Ministério Público do Estado de Minas Gerais. O colega André Sperling não mais se encontra atuando na força-tarefa, mas foi a pessoa que teve também pelo MP Estadual um papel importantíssimo e estive com ele durante nove meses e intermináveis reuniões até que esse acordo fosse firmado, colocando, reconhecendo o direito a assessorias técnicas independentes em toda a bacia do Rio Doce. Depois, no ano seguinte, em 25 de junho de 2018, foi realizado um novo acordo chamado TAC Governança, ao qual somaram-se as defensorias públicas e aqui eu rendo as minhas homenagens a essa colega, colega, porque não existem barreiras entre instituições e irmãs e que buscam os mesmos objetivos, a minha colega Carolina Mota Morichita, assim como a Defensoria Pública do Espírito Santo, a Defensoria Pública da União, ratificando esse direito que já havia sido reconhecido no ano anterior, em 16 de novembro de 2017, para toda a bacia do Rio Doce. Houve, como disse o Tiago, alguns acordos pontuais que asseguraram esse direito em Mariana, estão aqui os representantes da Cáritas, acordo esse realizado pelo promotor de justiça Guilherme Meneguin, depois um acordo celebrado pelo MPF, em conjunto com o MP estadual, assegurando o direito à assessoria técnica independente em Barra Longa, foi escolhida a EDAS, em seguida um acordo assegurando esse direito para o conjunto de dois municípios, Rio Doce e Santa Cruz do Escalvado e distrito de Chopotó, e depois ainda ocorreram as escolhas em 18 territorialidades que somariam essas outras três, somando 21, e que não foram implementadas. E aí entra-se um compasso de espera que pode ser antevisto desde o momento em que o termo aditivo ao TAP, esse acordo de 16 de novembro de 2017, foi homologado apenas parcialmente pelo juízo da 12ª Vara Federal de Belo Horizonte para dizer que as assessorias técnicas não poderiam ter vinculação ideológica, religiosa ou política, algo que foi questionado pelo MPF em um recurso apresentado ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região, porque essas entidades, naturalmente, elas nascem do movimento social, elas nascem no campo, e essas ressalvas que não haviam sido acordadas e que foram inseridas pelo juízo da 12ª Vara Federal, ao ver do Ministério Público Federal quando apresentou esse recurso de agravo de instrumento, essas ressalvas não apresentavam o menor sentido. Sobreveio, infelizmente, o desastre de 25 de janeiro de 2019, na mina do Córrego do Feijão, Bacia do Paraopeba, tendo por epicentro o município de Brumadinho. As instituições que já vinham caminhando juntas, deputada Leninha, as Defensorias Públicas e os Ministérios Públicos continuaram de mãos dadas para buscar a mais ágil reparação integral às pessoas atingidas. E Carol certamente se lembra que no dia 18 de fevereiro de 2019, estávamos nós na Sala 902 do Ministério Público Federal aqui em Belo Horizonte na Avenida Brasil, em uma reunião com a Vale, as instituições todas reunidas, e colocamos já naquela ocasião essa necessidade da assessoria técnica independente ao par de outras, como o direito a um pagamento mensal emergencial. o MAB, inclusive, apresentou, Tiago, espero, acredito que você esteja aí, apresentou uma demanda de que o nome não fosse auxílio, porque nós não estamos falando de uma ajuda das mineradoras, nós estamos falando de uma obrigação de manutenção dos níveis de vida, uma obrigação que cabe ao poluidor pagador, que é uma das bases, inclusive, do direito à assessoria técnica independente. Poluidor, mais do que isso, causador de desastre. Vale, no caso, Brumadinho, vale, novamente, BHP Billiton Brasil e Samarco, no caso, Rio Doce, vale, novamente, no caso, Barão de Cocais, a chamada lama invisível, vale, novamente, em macacos. Ou seja, a ONI presente, ONI desastrosa e ONI poluidora Vale, que já vinha sendo cantada em seus males há mais de 60 anos por caso Drummond de Andrade. Pois bem, fizemos essa proposta, o conjunto das instituições de justiça, na sede do MPF, a Vale se retirou da mesa para, dois dias depois, em 20 de fevereiro de 2019, aceitaram um acordo em sede judicial, na então sexta vara da Fazenda Pública Estadual, que depois mudou a numeração para a segunda vara da Fazenda Pública. E aí, naquela ocasião, havia um juiz de direito, o doutor Elton Pulpo, que sinalizou que tomaria uma decisão. E, nesse momento, a Vale, que pode ser uma empresa criminosa, mas de boba, não tem nada, o que a Vale fez? Levantou-se da mesa, pediu um tempo, certamente devem ter ligado ali para instâncias decisórias, e voltou fazendo o acordo assegurando esse direito. No plano legislativo, nós tivemos, já foi mencionada aqui pela deputada Leninha, a lei que instituiu uma política estadual dos atingidos por barragens, que previu esse direito a assessorias técnicas independentes, e no plano federal se encontra em tramitação o projeto de lei 2788, que foi aprovado pela Câmara dos Deputados, ainda em 2019. No ano passado mesmo, eu participei de uma audiência pública da Comissão de Meio Ambiente, quando o projeto se encontrava aos cuidados da senadora Leila Barros, e, esse ano, esse PL 2788, que prevê a política nacional para os atingidos de desastres, foi aprovado naquela Comissão de Meio Ambiente, enfim, mas ainda há um caminho a percorrer dentro do Senado da República. E esse projeto de lei prevê também o direito a assessorias técnicas independentes, para que, vejam, se apenas em 16 de novembro de 2017 alcançamos o reconhecimento ao direito a assessorias técnicas independentes, calcado em que? No princípio, que o MAB coloca de uma maneira muito forte, porque realmente é muito importante, da centralidade do sofrimento da vítima. Só para concluir, já toca o sinal, as empresas Vale, BHP Billiton e Samarco, se negaram terminantemente à palavra sofrimento. Quer dizer, existem questões semânticas que permeiam esse processo, mas ficou constando lá, no acordo, o termo aditido firmado pelo MPF e MP estadual com as empresas, o princípio da centralidade da vítima. As empresas não aceitaram reconhecer o sofrimento, o que, no final das contas, não faz tanta diferença, porque o sofrimento que essas mineradoras causam é tão óbvio e tão patente que todos nós sabemos muito bem com quem estamos lidando. Enfim, no Rio Doce, embora escolhidas por uma entidade que ficou responsável pelo processo de condução da escolha e pela coordenação metodológica das assessorias técnicas, embora tenham sido escolhidas nesses 18 territórios que faltavam, não houve, apesar de terem havido petições nesse sentido para a contratação das assessorias técnicas independentes, petição apresentada conjuntamente pelo MPF, MP estadual e pelo conjunto das três defensorias públicas, não sobreveio uma decisão determinando a contratação. Então, o que eu vejo de diferente é que, no caso Brumadinho, tivemos o Estado juiz em um ato de império determinando a contratação depois que havíamos chegado a esse acordo em 20 de fevereiro de 2019. O processo de escolha foi acompanhado também em Brumadinho por esse conjunto de instituições, MPF, MP estadual, DPU e Defensoria Pública de Minas Gerais, e, diante, ao meu ver, da condução do processo, é que pudemos chegar ali em um resultado mais efetivo no tocante à implementação desse direito às assessorias técnicas independentes. No Rio Doce, ainda sobrevieram a contratação, ainda sobreveio a contratação de duas assessorias técnicas, porém, o juiz inseriu algo que não havia sido acordado, que era uma perícia que, de certa forma, houve questionamento do povo indígena Krenak em relação a isso, vulnerabilizavam a independência da assessoria técnica independente, porque a assessoria técnica é independente em relação às empresas causadoras do desastre, às empresas poluidoras, mas ela tem lado, ela tem parte, ela está ao lado das pessoas atingidas, assim como, hoje, aqui, eu vejo Guilherme Tampieri, ao lado dos Pataxó e dos Pataxó Rã-Rã-Rã, que foram atingidos pelo desastre da Vale na mina do Córrego do Feijão. Uma última observação, essa assessoria técnica, por uma opção, à ocasião, ela foi, ela resulta de um acordo firmado em 5 de abril de 2019, pela MPF, com a interveniência da FUNAI, dentro de uma linha de que considerávamos que o processo vinha sendo bem conduzido quando ainda na sexta vara da Fazenda Pública Estadual e que não havia sentido agregarmos a busca pela reparação indígena naquele processo, o que resultaria o deslocamento de competência para a Justiça Federal. Então, naquela ocasião, vejo ali também meu colega Luiz Tarciso, há tanto tempo que eu não encontrava, e naquela ocasião firmamos esse acordo que resultou também no reconhecimento do direito não apenas ao pagamento mensal emergencial, como também às assessorias técnicas independentes. E está aí escolhida pelos próprios indígenas, porque esse é um princípio básico, elas têm que ser da confiança das pessoas atingidas, escolhidas pelos pataxó e pelos pataxó rã-rã-rã atingidos pelo desastre da Vale na mina do Córrego do Feijão. Muito obrigado pela atenção e desculpem se me excedi no tempo. Obrigada, doutor Edmundo. Nós vamos ouvir agora a Eliane Marques Barros atingida de Cachoeira de Choro de Curvelo. Bom dia a todos. Sou Eliane Marques, pescadora e atingida das áreas 4 e 5, Curvelo e Felislândia. Bem, eu vou começar aqui pela parte de trás do que eu tenho que falar. Primeiro, agradecendo a participação, o convite para estar aqui nesse momento. E eu falo um pouco sobre a matriz de danos, porque a importância da assessoria na construção da nossa matriz de danos, aonde vai mostrar realmente os danos que nós tivemos, porque nem nós conseguimos demarcar tudo isso e o respeito da nossa assessoria nesse momento, que é muito importante porque a assessoria não só fortalece o território, como ela respeita as nossas decisões, que as decisões são nossas. Então, não só a construção da matriz de danos, mas a homologação dessa matriz, que ela seja uma matriz reconhecida e que ela venha realmente valorar tudo aquilo que nós perdemos. Eu vejo a assessoria técnica independente e o acesso à informação como um direito de todos nós, que nos foi negado diante desse acordo feito pelo governo e a criminosa Vale, nos foi negado esse direito, o direito da informação. E antes, quando teve o rompimento, a nossa comunidade foi muito impactada porque estamos bem à margem do Rio mesmo. é uma comunidade pesqueira, é uma comunidade tradicional que não é reconhecida como tal. E as pessoas que ali viviam tinham autonomia, tinham suas plantações, tinham sua pesca, viviam bem todo mundo e hoje são pessoas que estão passando por muito sofrimento. Outra importância que eu destaco aqui da nossa assessoria é sobre o acordo, sobre os anexos desse acordo. Hoje, a Vale entra no nosso território para falar desse acordo, ela leva cinco, seis funcionários para abordar cada morador, mas ela não traz nenhuma informação. Quando a gente faz qualquer pergunta sobre o anexo, sobre o acordo, ela simplesmente se desvia e não informa. E se não fosse assessoria, nós não teríamos nenhuma informação sobre esses anexos. Então, a importância da assessoria está do nosso lado para nos trazer, para esclarecer toda essa complexidade que é o anexo do acordo. Todos os anexos. Outra coisa que eu vou destacar muito aqui, que é muito importante para as comunidades, é a importância das análises independentes, porque nós não podemos ficar reféns de uma empresa criminosa que nós sabemos como trabalha, que nós sabemos como contrata empresas e que nós não temos confiança naquelas análises que ali vai sair, porque saem coisas ali que não condiz muito com a verdade, assim como saiu a análise que a barragem do Córrego do Feijão não iria estourar. Então, nós não temos confiança nas empresas que a Vale coloca dentro do nosso território e, muito pelo contrário, quando a Vale entra no território, ela nos faz mal, ela nos maltrata, ela ri da nossa cara quando ela não dá uma resposta, quando a gente faz uma pergunta e não tem uma resposta. Sem assessoria, nós não teríamos nenhum, 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 esclarecimento sobre os anexos. As pesquisas independentes que eu falo aqui, a gente sabe que não dá mesmo para confiar em tudo que a Vale traz. A Vale entrou com o grupo EPA no nosso território e ela coloca erros propositais em tudo que a gente fala e ela toma o nosso tempo e, se não fosse assessoria, estar nos ajudando, nos orientando, a gente não conseguia resolver todos os problemas. Então, eu agradeço muito, mas é muito mesmo, em nome do meu território, a gente ter hoje uma assessoria, hoje a nossa assessoria é o Guacui, que é uma assessoria muito importante para todos nós, que vem com muito respeito, com pessoas que realmente entendem o nosso sofrimento, entendem a nossa dor. e eu gostaria de terminar a minha fala com a preocupação que hoje a gente vê a mineração com toque de midas dentro de órgãos, muito importante para proteger o nosso meio ambiente e a gente vê o toque de midas, o toque de ouro da mineradora dentro desses órgãos e ela não contamina só a nossa água, ela não traz sofrimento só para a nossa vida, ela está contaminando a ética do ser humano e isso é muito doído de ver e hoje, assistindo todo esse problema aí da Serra do Curral, o coração da gente sofre, porque a gente sofre pela gente, a gente sofre por aqueles que ainda vão passar pelo que a gente está passando. Então, eu defendo a assessoria técnica porque até agora é a única coisa que nós temos, que nós temos viável, que nós podemos tocar com a nossa mão, que o atingido pode falar assim, teve um acordo, teve bilhões de dinheiro circulando, mas a única coisa que foi palpável para nós atingidos é a assessoria técnica e eu defendo o nosso direito de acesso à informação e de ter uma assessoria independente e que com análises também independente. Muito obrigada, a todos. Obrigada. Obrigada, Eliane. A gente gostaria ainda de chamar como convidada a doutora Shirley Machado de Oliveira, promotora de justiça, aqui ela está representando o nosso amigo doutor Paulo César, promotor de justiça e coordenador geral da CIMUS, Coordenadoria de Inclusão e Mobilização Social do Ministério Público de Minas Gerais. Doutora Shirley, poderia vir para cá, por favor? Ah, está aqui já, não é? Ok. Isso. Nós vamos ouvir agora, então. Nós vamos ouvir Mônica dos Santos, moradora de Bento Rodrigues, Comissão de Atingidos pela Barragem de Fundão. Bom dia a todos. Obrigada pela oportunidade de estar mais uma vez falando, mais uma vez suplicando, mais uma vez implorando. porque desde o dia 5 de novembro de 2015 é o que eu e a minha comunidade e as demais vêm fazendo. É implorar, implorar, implorar por justiça. quando o doutor Edmundo disse de um acordo que foi feito em 2017 sobre o direito de assessoria, embora muitos acham que em Mariana a gente está um pouco à frente por ter conquistado o direito à assessoria em outubro de 2016, embora muitos acham que a gente está num cenário perfeito, sendo que não é a verdade. Nós conseguimos esse direito em 2016, porém, ano após ano, a gente tem que ficar mendigando em audiências onde as empresas criminosas se fazem presente, a liberação da verba para estar pagando a nossa assessoria. Embora muitos acham que a assessoria tem o poder de voz, a grande parte, a maioria das vezes, a nossa assessoria é calada pelas mineradoras, pela própria justiça. Numa audiência onde as criminosas têm o direito de fala, a todo momento, a nossa assessoria não tem o direito da fala técnica, do que vem conversando com os atingidos, dos documentos que vêm elaborando juntamente com nós atingidos. Quando o doutor Edmundo falou do acordo de 2017, que foi garantido, a assessoria para toda a bacia do Rio Doce, e isso serve de precedente para todos os crimes que ocorreram depois do dia 5, de novembro de 2015, o que a gente vê é as empresas criminosas rindo da cara da sociedade, uma vez que elas acordam, e esses acordos são homologados, porém nunca cumpridos, fato é que houve uma repactuação em Brumadinho, e essa mesma repactuação está sendo implantada em Mariana. Ela está sendo nos jogadas à goela abaixo, de uma certa forma, porque a gente não pode sentar na mesa de negociação, a nossa assessoria não pode sentar. E para que fazer mais um acordo se tudo o que a gente precisava já foi acordado, já foi homologado, principalmente, falo pela comarca de Mariana, e as empresas simplesmente não cumprem? É mais fácil se fazer um acordo ou fazer com que as empresas cumprem o que foi acordado? Então, quando as empresas acordam, não quer dizer que a gente tem garantia. Então, esse ano, nós atingidos, juntamente com a nossa assessoria, e juntamente com o doutor Guilherme, passamos por mais uma aprovação, que é a audiência para a liberação do dinheiro para a assessoria estar continuando. E, embora as empresas dessa vez não concordassem com essa liberação da verba, a juíza local deu uma sentença favorável a nós atingidos e a nossa assessoria, as empresas sempre recorrem. Mas as empresas recorrem por quê? Porque em algum lugar, em algum ponto no caminho, ela vai ter o respaldo da justiça, que, para mim, ela é muito injusta, até mesmo porque, se houvesse mesmo a justiça, o crime de Brumadinho não teria acontecido. O crime de Barão de Cocais, o crime, agora, Antônio Pereira, muito próximo de Bento Rodrigues, não estaria aí, a prestes de acontecer, ou talvez seja mais uma manobra para as mineradoras aumentarem o lucro. E o que me deixa mais triste nesse tempo, além de nenhum criminoso ter sido preso, é a Samarco, há uns 15 dias atrás, se eu não me engano, ter conseguido uma licença ambiental para desmatar uma mata atlântica, 35 mil hectares. Aí eu paro e penso, a Samarco conseguiu. O que nós atingidos conseguimos até agora? porque em Mariana não tem nenhum reassentamento entregue. Foi constituído uma fundação, que eu nem gosto de falar para renovar o crime, mas é para repetir o crime, é a única coisa que a Fundação Renova sabe fazer. Não tem justiça que pare essa fundação com as atrocidades que ela vem cometendo no território. e a Samarco me consegue uma licença ambiental para desmatar, mais uma vez, a mata atlântica para causar mais crime. E nós estamos aqui mendigando um direito que é nosso, que foi acordado para a Mariana em outubro de 2016, que foi acordado, como o próprio que o doutor Edmundo disse. Em 2017, nós vamos viver só de acordos, 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 e nada de cumprimento, nada de sanção para as empresas criminosas, porque, embora muitos falam que o que aconteceu em Mariana e o que aconteceu em Brumadinho foi tragédia, não foi tragédia, foi um crime anunciado. É o que está acontecendo em Antônio Pereira, é o que está acontecendo em Macacos, e onde a mineração passa, como sempre, a Vale, sempre a Vale. Mas a Vale não está sozinha, tem a Samarco, tem a BHP e tem a Fundação Renova renovando o crime. Até quando a gente vai ficar acordando as coisas e a gente não vai ter voz, e a nossa assessoria não vai ter voz? E nós não seremos respeitados? Essa é a pergunta que eu carrego há sete anos. Até quando eu vou estar em todos os ambientes, possíveis e impossíveis, pedindo por justiça, lutando por justiça, lutando pelos nossos direitos, direitos esses, que, se não é a nossa assessoria técnica, não que a gente não tenha capacidade de diagnosticar o que é de direito e o que é de melhor para a gente, mas são momentos da vida que, às vezes, a gente fica cego por causa da raiva, por causa da angústia, por causa de todo o sofrimento. E, tendo a assessoria técnica, eles estão ali para nos dar o suporte e, muitas vezes, nos dá um ânimo, que, às vezes, no meio do caminho, a gente tem vontade de desistir. Então, é a pergunta que fica e que não quer calar. Até quando acordos serão feitos sem a nossa participação? Até quando os atingidos e a nossa assessoria técnica não vão ter voz? Até quando a voz dos assassinos sempre vão ter o privilégio e sempre vão ter a palavra final? Até quando a justiça vai se fazer de cega? Até quando os deputados, o presidente, o governo vão ficar com uma venda nos olhos, achando que nada está acontecendo, achando que a gente está no cenário perfeito, achando que tudo está sendo resolvido? Até quando essas pessoas que decidem pela gente vão pisar no território, realmente, de fato, pisar na lama e conversar para saber com quem sabe onde está doendo, com quem sabe o que é melhor para a gente? Até quando essas pessoas vão ficar debaixo de um ar-condicionado e não vão... Eu acho que o que falta no mundo é a gente ter humanidade e a gente se colocar no lugar do outro. Enquanto as pessoas acharem que estão em um lugar um pouco melhor, o nosso mundo, o nosso Brasil, as pessoas vão morrendo aos poucos. Então, convido aqui os deputados, não sei se vocês já tiveram essa oportunidade, ou mesmo tiveram esse convite, vamos visitar Bento Rodrigues, vamos visitar Paracatu de Baixo, vamos visitar a zona rural, vamos visitar lá os índios, vamos pisar na lama, vamos ver com os próprios olhos, porque a televisão mostra o que quer, as empresas falam o que quer. Vamos conversar com quem sabe onde está doendo, onde está há sete anos, porque o crime não aconteceu, ele não matou só as 19 pessoas que as empresas reconhecem embora tenham aborto. A mineração, ela está matando a nossa comunidade a cada dia, são 82 pessoas que faleceram após o dia 5, esperando uma indenização justa, esperando a restituição da sua moradia, e quantas pessoas ainda não vão conseguir chegar no reassentamento e após o reassentamento. Como vai ser a vida dessas pessoas? Os modos de vidas também serão restituídos? Não, não serão restituídos, isso eu falo com toda propriedade, não serão restituídos. E o que está se pensando após entrega de reassentamento? O que está se pensando daqui para frente? A gente precisa da mineração que mata, essa mineração predatória? Será que não passou da hora de a gente pensar uma forma dessas empresas minerarem? Será que o que a gente precisa é morte? Será que a vida não vale nada? Porque a Vale, eu sei que não vale nada. E sei isso há sete anos. Obrigada. Obrigada. Obrigada, Mônica. Obrigada. Nós vamos ouvir agora o Mácio da Piedade, deixa eu só ler aqui onde está, Mácio da Piedade de Souza, atingido de Itatiaio Sul. Depois do Mácio, nós vamos ouvir, então, só por ordem de descrição, a Fernanda Perdigão, que está de forma remota. Nós estamos, então, invertendo. Então, fala agora a Patrícia da Silva, ou de Oni Lima, atingida também, de Itatiaio Sul. Pode vir aqui, ou usar aquele microfone, ou vir aqui. E depois, então, a Fernanda Perdigão. Bom dia. Gostaria, primeiramente, de desejar um bom dia a todos e todas. Meu nome é Patrícia Odione, faço parte da Comissão de Atingidos de Itatiaio Sul. Para quem não conhece, Itatiaio Sul é uma comunidade rural que está após Igarapé. E lá nós tivemos, no dia 8 de fevereiro de 2019, por volta das 2h30 da manhã, o acionamento do plano de emergência por barragem da Arcelomital. É uma mineradora, no caso, que, desde então, vem gerando muita angústia, muita tristeza, as demandas da comunidade são várias. E hoje nós estamos aqui para falar sobre a importância da assessoria técnica. No nosso caso, em Itatiaio Sul, nós temos a assessoria técnica independente da AEDAS. essa assessoria foi conquistada pouco depois desse acionamento do plano de emergência. E, com isso, nós compreendemos a importância que foi fundamental e está sendo nesse acompanhamento. Pois, com a ajuda dessa assessoria e graças à conquista dessa assessoria, nós podemos participar de forma direta da construção da matriz de danos e temos também como conhecer os nossos direitos. Na verdade, todas as comunidades. No caso, lá é a comunidade de Pinheiro, Vinheiras e Lagoa das Flores, a qual os meus pais até moram, a minha família mora lá. E sabemos também que a importância da assessoria técnica é um direito adquirido, é uma conquista adquirida pelos atingidos. Isso nos proporcionou, nos ajudou, na verdade, na montagem do processo, como disse, com participação direta. E nós sabemos que, se não tivéssemos esse acesso, se não tivéssemos esse direito garantido da assessoria técnica, nós não teríamos o conhecimento, e eu digo, quando eu falo conhecimento, o reconhecimento como atingido. Muitas pessoas da comunidade são pessoas simples, pessoas humildes, pessoas que nem ao menos se reconheciam como atingidas. É pessoas que não têm ciência dos seus direitos e acabam que acham que quem manda são as mineradoras, lá no nosso caso, a Arcelomital. E as pessoas, sem assessoria técnica, elas seriam completamente esmagadas, teriam seus direitos violados, porque acham que a mineradora, por ser a empresa, a grande, no nosso caso, a Arcelomital, conhecida como o Barão do Aço, no Brasil, uma empresa de grande porte, multimilionária, o pessoal tem a impressão, quando falo pessoal, eu digo os atingidos de forma simples, porque são comunidades simples, são pessoas simples, pessoas humildes que moram lá e que viram as suas vidas de maneira totalmente alterada desde esse acionamento. E, às vezes, as pessoas podem dizer, mas lá só foi um acionamento. Esse acionamento, para quem não sabe, às 2h30 da manhã, como eu disse anteriormente, no dia 8 de fevereiro de 2019, várias pessoas da comunidade saíram sem saber o que estava acontecendo, ouviram as sirenes da mineradora tocarem, a minha mãe passou mal, a minha mãe é cardíaca, a minha mãe é cardiopata grave, ela mesmo passou mal. Nós temos alguns vizinhos que, devido a esse acionamento, tiveram adoecimento e hoje nem estão entre nós. e nós ficamos muito tristes de saber que, com esse acionamento, a cidade de Itatiaio Sul vem se tornando uma cidade com menos habitante. Por que eu digo? na área onde é chamada a zona de autossalvamento, as famílias foram retiradas, tiveram que serem realocadas e, com isso, as comunidades perderam vizinhos, perderam amigos e a cidade vem, então, diminuindo a sua população. A mineradora só vai crescendo nos lucros, nós sabemos que eles não têm prejuízo, pelo contrário, cada ano que passa o faturamento é bilionário, mas as comunidades vão perdendo. E nós sabemos que não tem dinheiro nenhum, não tem reparação financeira nenhuma que vai devolver a paz, que vai fazer com que as comunidades voltem a serem como eram antes. Nós sabemos disso, mas nós queremos, lutamos pela garantia da continuidade da assessoria técnica, porque, senão, para as mineradoras ficará muito fácil, vai ser muito fácil tragar os atingidos, massacrarem os atingidos. E nós não aceitamos. Eu, particularmente, falo que estou muito disposta a lutar enquanto me sobrar energia, enquanto eu tiver um fôlego, eu estarei lutando juntamente com todos os atingidos, porque eu não vou permitir com que as mineradoras façam o que bem querem, o que bem entendem. Nós estamos lá, na comunidade de Lagoa das Flores, vizinha, nós vivemos sobre ameaça de rompimento da barragem da Arcelomital, uma barragem que, até pouco tempo, agora, salvingando, dois meses atrás, ela passou de nível 2 para nível 3, sem medo, da noite para o dia também, assim como o acionamento, sem nenhum tipo de aviso prévio para a comunidade. E nós sabemos que nível 3 é um nível de rompimento, que é um nível de rompimento a qualquer momento. Quem convive com isso? Quem consegue ter paz diante de um medo, de uma lama invisível? Porque é assim que chamamos. Nós costumamos dizer que vivemos sobre uma ameaça de uma lama invisível. Quem dorme em paz com isso? Sabendo que, em qualquer momento, aquelas sirenes podem tocar. Sabendo que, em qualquer momento, o pessoal das comunidades, eles podem ter que evacuar em suas casas. Isso não é vida. Isso não é o que os atingidos desejam. E, com a garantia da assessoria técnica, em Itatiaio Sul, graças a Deus, nós pudemos, de forma coletiva, construir a matriz de danos. E, com ela, nós assinamos o TAC 1. Estamos caminhando agora para o TAC 2. E, também, graças a essa conquista, nós estamos tendo o acompanhamento da assessoria técnica nas negociações individuais. Eu desejo, do fundo do coração, que todas as comunidades que são atingidas pelas barragens tivessem o privilégio. Eu nem digo privilégio, porque eu acho que estou sendo muito iludida de falar. Eu desejo que teriam o direito, que eles tivessem o direito da assessoria técnica, independente, conquistada, para que possam conhecer seus direitos, se reconhecerem como atingidos. Nós sabemos que, em Itatiaio Sul, é inédito esse processo, no caso, porque é um processo extrajudicial, ainda não judicializou. O que, também, não nos dá total tranquilidade, porque nós sabemos que, querendo ou não, quem manda são as mineradoras, as poderosas. E o que acontece? Hoje, nós, como disse anteriormente, vivemos sobre essa oscilação de, vamos dizer, boa vontade das mineradoras. Nós temos que contar com a boa vontade, com o reconhecimento, sempre ouvindo as negativas, porque, também, muitas vezes, nós constrói, junto com a assessoria técnica, e eles desconstrói em questão de segundo, com poucas palavras. Nós constrói e eles desconstrói. As negativas deles são incansáveis para nós e são, assim, incessantes. E isso nos traz uma angústia e um desgaste muito grande. Então, eu volto a dizer e finalizo que desejo que todas as comunidades possam ter esse direito garantido da assessoria técnica para terem seus direitos, seus danos reparados de forma justa e não enganosa, de maneira que bem entender ou que bem pretender as mineradoras. Finalizo aqui. Muito obrigada. Obrigada. Nós vamos ouvir, então, de forma remota, a Fernanda Perdigão. Logo depois dela, nós vamos ouvir o Silvio Neto, o Silvinho. Por favor, Fernanda. Bom dia, deputada. Me escutam bem? Escutamos, pode falar. Peço desculpa pela voz, estou em recuperação da Covid. Sou Fernanda Perdigão, atingida pelo crime da Vale em Brumadinho, pertenço ao Comitê Popular da Zona Rural de Brumadinho, no Distrito de Expedagem do Paralpeba, ao Fórum de Atingidos e Atingidas pelo Crime da Vale em Brumadinho e à Rede de Articulação da Bacia do Paralpeba, o Paralpeba participa. Eu vou começar com o trecho, desculpem, de José Saramago. A justiça continuou e continua a morrer todos os dias. Agora mesmo, nesse instante em que vos falo, longe ou aqui do lado, à porta da nossa casa, alguém a está matando. De cada vez que morre, é como se afinal nunca tivesse existido para aqueles que nela tinham confiado, para aqueles que dela esperavam o que da justiça todos temos o direito de esperar. Justiça. Simplesmente justiça. Obrigada. 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 E ficou místico, não é? Ficou místico, não é? A justiça e o parô. Ficou todo mundo... Às vezes, a causa, é de justiça. Todo mundo pensar na morte da justiça. Não tem ensaio. É. Não tem a propósito, não tem a pensar. Tivemos problemas com a conexão? Então, vamos passar para o próximo convidado? Quando ela retornar lá, nós concedemos novamente o direito para seguir. Silvio Neto, o coordenador estadual do MST. Bom dia. Leninha, nesse tempo que você ficou fora aqui, a gente aprovou um requerimento de reestatização da Vale. Ótimo encaminhamento. Se nós tivéssemos esse poder, não é, Silvinha? A gente já havia isso, com certeza. Bom dia a todos e todas. Falo aqui em nome do movimento Sem Terra, mas também de um conjunto de movimentos populares, de organizações da sociedade civil, que vêm se articulando na bacia do Rio Doce e na bacia do Rio Paraupeba. Especial para nós do MST, temos 23 assentamentos na bacia do Rio Doce. Estamos presentes em todas as regiões da bacia do Rio Paraupeba, entre assentamentos e acampamentos, todos eles erguidos na luta por direito e atingidos pelos crimes de Mariana e o crime de Brumadinho. Aliás, o crime da Vale em Brumadinho e o crime da Vale BHP e Samarco em Mariana. A questão de localizá-los, até porque uma das demandas, Leninha, que essa audiência nós trazemos aqui como uma solicitação, é que seja feita, então, uma apuração mais detalhada de quais ações específicas têm sido feitas para as áreas de reforma agrária seja na bacia do Rio Paraupeba ou seja na bacia do Rio Doce. Nós, que vivemos acampados e lutamos pelo direito à terra, tivemos as áreas mais férteis dos nossos assentamentos comprometidas pela lama tóxica. E existem questões muito específicas no âmbito da realidade das pessoas que vivem nos assentamentos e acampamentos que precisam ser olhadas pela dimensão que têm, chamo a atenção aqui, inclusive, das instituições aqui comprometentes da necessidade e urgência desse atendimento para a agricultura familiar, em especial para as áreas de reforma agrária. Mas o que nos motivou a estar presente aqui é chamar a atenção para duas questões e vou procurar ser o mais breve possível. O primeiro é que nós vivemos um período da história em que o Estado brasileiro, que teria, então, a tarefa de mediar situações de extremo conflito como essa que nós vivemos da mineração em Minas Gerais, tem sido ausente. E isso não se restringe só a Minas Gerais. Isso é um momento que nós estamos vivendo, é um momento em que o Estado tem sido posto a serviço das mineradoras. E os governos, e aqui, sem nenhum receio de errar e afirmar com muita clareza em nome do movimento popular em Minas Gerais, o governo Zema é corresponsável pela lama que cai sobre a cabeça de todos nós e por essa bomba relógica e armada das barragens aqui no Estado de Minas Gerais. Talvez o grande e maior exemplo disso tenha sido a liberação recente que fez da mineração na Serra do Curral, em que, mesmo com todo o clamor da sociedade civil, ele passa por cima disso tudo e atende aqueles que ele tem o seu maior compromisso, que é com as mineradoras. O governo Zema é um governo das mineradoras e ele precisa atender a esses interesses que os levaram a ser governador do Estado de Minas Gerais. Mas chamo a atenção para essa falta de espaço dentro do Estado para que a gente possa resolver os direitos e atender os direitos do povo mineiro, porque nós conseguimos e conquistamos com muita luta uma alternativa, uma alternativa importante nesse momento, que são as assessorias técnicas. E, na medida em que elas têm o seu trabalho fragilizado por falta de recursos ou por engessamentos institucionais que não permitem que a assessoria técnica atenda o que é de prioridade nesse momento, que são as pessoas atingidas pelos crimes, quem compromete a atuação da assessoria técnica é corresponsável pelos crimes. Isso precisa ficar muito claro. Quem compromete a atuação da assessoria técnica hoje é corresponsável pelo crime que segue acontecendo. O crime não foi um evento. O crime é esse processo todo que nós estamos enfrentando. E o cerco feito às assessorias técnicas é parte do crime. Então, aqueles que quiserem ter lado nesse momento precisam fortalecer esse processo construído com muita luta das assessorias técnicas. Por fim, dizer que a assessoria técnica não pode ser uma assessoria do Estado. A assessoria técnica tem que ser uma assessoria do povo. Ela não tem que ser uma assistente de Estado, qualquer que seja a instituição. O papel da assessoria técnica não é dar subsídio técnico para que o Estado possa atuar. Ela não é uma equipe técnica. O Estado que tome vergonha na cara e contrate a sua equipe técnica para poder atuar, porque a assessoria técnica é do povo atingido. E assim precisamos compreender para que não caia no erro de uma deturpação, nesse momento, sobre essa importante ferramenta que nós construímos e lutamos tanto por ela. Esperamos que essa audiência pública seja mais um passo para poder, esclarecendo a situação que nós estamos vivendo, as posições que nós temos, e esperamos que não seja, a partir dessa audiência pública, só mais alguns protocolos de intenção, que nós saímos daqui com compromissos firmados e que eles se convertam em prática concreta do nosso dia a dia. Um abraço, bom dia a todos. Obrigada, Silvinho. Muito obrigada. Nós estamos anotando as sugestões, os requerimentos, das providências, e faremos a leitura antes de finalizarmos essa audiência. A gente devolve a palavra para a Fernanda Perdigão. Teve instabilidade na sua internet. Por favor, Fernanda. Obrigada, deputada. Desculpem, esse mundo virtual é assim, né? Ainda bem que a gente só cai na nuvem, não machuca. Mas retomo, cumprimentando todas as autoridades presentes em seu nome, deputada Leninha. E esse trecho inicial da minha fala, de José Saramago, que fiz questão de começar, trata muito dessa sociedade que estamos falando aqui hoje, que é essa sociedade de risco que anuncia os problemas socioambientais complexos e a insuficiência de mecanismos jurídicos capazes de dar respostas eficientes a esses riscos socioambientais. E hoje, dia 25 de maio de 2022, completam três anos e quatro meses do desastre crime da Vale. E aqui eu presto a minha homenagem a todos os familiares e amigos das 272 vítimas imediatas e aos mais de 60 casos de suicídio apenas no município de Brumadinho, provocados pelas violações de direitos cometidos pela empresa Vale S.A. E aí eu tomo a expressão do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente para referir-me aos demais atingidos da mineração, aos indivíduos afetados por desastres, que é o termo refugiados ambientais, que são pessoas obrigadas a abandonar o local onde vivem devido ao declínio do meio ambiente. Meio ambiente, que é um dos direitos pertencentes ao princípio da dignidade da pessoa humana. E é nesse contexto que estamos hoje aqui dialogando, em específico no contexto de desastre crime da Vale, que versa a luta pelos marcos legais de proteção dessas pessoas afetadas pelas violações de direitos imputadas pela mineração. E que pela ausência de marcos protetivos a estes sujeitos de direitos, é que estamos aqui mais uma vez enfrentando o poder do capital dessa empresa. Afinal, a gente está aqui hoje defendendo um direito. Um direito das pessoas atingidas em ter uma assessoria técnica independente. Mas vejam, e deputada Leninha, temos que admitir que a forma como está posto hoje esse direito não reflete ao nome dado a essa ferramenta. Afinal, o sistema da indústria predatória visivelmente interferiu na implantação desse direito. Hoje, nós não temos na abreviação dessa ferramenta em operação o T de técnico. Porque não foi possível termos dados que possibilite a defesa dos direitos pelos danos imputados. Mas essa falha é fruto da ausência do I, de independente. Porque as instituições de justiça conseguiram, além de duplicar todo o trabalho das assessorias técnicas independentes, uma vez que colocou as assessorias técnicas independentes também como assistentes das instituições de justiça, o que causa essa limitação institucional para a real independência das instituições que trabalham hoje como assessorias técnicas que não são independentes. E aí eu digo que faltou também dessas instituições nesse período essas instituições que prestam serviços à visão e garantia da informação. Porque dessa forma não possibilitou a luta pelas pessoas atingidas. Isso eu digo pois essas instituições elas pecaram em não repassar as dificuldades dessa relação delicada mantida junto às instituições de justiça para que nós, pessoas atingidas, pudéssemos fazer a luta. Essa é uma crítica que como pessoa atingida eu não posso deixar de registrar. Mas também como pessoa atingida e consciente do sistema que mantém operando a mineração nesse Estado eu não posso deixar de questionar por exemplo a postura do senhor deputado Noraldino em abrir a comissão e convocar os presidentes das mineradoras a responderem questões sobre as assessorias técnicas sem querer imputar nada ao referido deputado mas se a assessoria técnica é independente e para as pessoas atingidas como pode as mineradoras serem convocadas a discutir sobre o que elas querem instruir e mais eu acho que as instituições de justiça aqui presentes com todo respeito devem fazer sua meia culpa na implantação dessa ferramenta sem a criação de um espaço participativo com pessoas atingidas para justamente controlar as atividades que devem ser prestadas pelas ateis o que nos remete novamente àquela situação qual é a intenção dos poderes de Estado era realmente fazer cumprir esse direito das pessoas atingidas sabemos das várias investidas das mineradoras de dominar esse direito sabemos do preconceito que também existe em torno do adjetivo atingido imposto por várias instituições inclusive as próprias mineradoras como sendo pessoas incapazes tecnicamente e que a voz dessas pessoas se não todas mas boa parte das vezes cai num vazio nós não somos ouvidos em nossas reivindicações denúncias e garantias de direitos somos a todo momento atropelados por vários atores nesse processo silenciados muitas vezes por aqueles que deveriam equalizar as nossas vozes e isso é totalmente inadmissível precisamos mais do que defender o direito de uma assessoria técnica realmente independente precisamos defender o direito de obtermos justiça desde um processo de reparação com a voz e protagonismo de quem sofre os danos até o controle das ações das entidades envolvidas nesse processo precisamos deputado Leninha ainda mais nesse contexto do acordo vale-estado garantir a efetiva participação informada com os preceitos da centralidade do sofrimento das vítimas e isso só será possível se esse respeito por nós pessoas atingidas e tiver estiverem todas as instâncias no processo de reparação e mais nós vemos tantos debates tantas críticas às assessorias técnicas independentes que repito é um direito das pessoas atingidas mas não vemos questionamentos não vemos transparência nos valores e trabalhos de outros atores ligados diretamente às mineradoras dou um exemplo aqui a auditoria Ernest Yang as empresas Arcades e Grupo EPA quanto ganham para fazer o que quem definiu o escopo de trabalho dessas empresas existem metas indicadores objetivos definidos elas têm propósito perante as comunidades essas perguntas deputada que acabo de fazer foram algumas das que o senhor deputado Noraldino realizou sobre as ATIs mas eu não vejo ninguém fazendo sobre as prestadoras de serviços da Vale por que que os valores das assessorias técnicas independentes é público e dessas empresas não são enfim eu acho que cada vez mais temos que falar sobre os direitos das pessoas atingidas temos que reivindicar esclarecimentos também as instituições de justiça e eu gostaria de encaminhar senhora deputada o último ofício endereçado pelo grupo da Bacia a rede de articulação da Bacia o Paralpeba participa quando tivemos notícias de alteração do contexto de funcionamento das assessorias técnicas e do cancelamento dos serviços da coordenadora metodológica finalística a CAMF realizada pela PUC Minas nós reivindicamos um diálogo às instituições de justiça para que pudéssemos como pessoas atingidas organizadas debatermos esclarecer da necessidade de uma ouvidoria dos atingidos de um controle de unificação dos trabalhos das assessorias técnicas na Bacia não obtivemos resposta nós não temos como pessoas atingidas diante de todos os nossos trabalhos diante de todos os nossos ofícios manifestos e reivindicações respostas ágeis e eficientes às nossas demandas e aí eu encerro aqui a minha fala propondo deputada Leninha se possível que fosse criada então uma comissão por essa casa para investigação mesmo das empresas contratadas pela Vale como as citadas aqui Ernest Yang que responde inclusive internacionalmente a fraudes em auditorias a empresa Arcades que vem ampliando a sua atuação atuando inclusive em piedade do Paró Peba para a empresa Valorec que coloca em risco a escola Padre X com 250 alunos e que tem total negligência ou omissão do Poder Público Municipal de Brumadinho obrigando essas crianças a frequentar a área de zona de autossalvamento que é a escola Padre X mas a empresa Arcades está lá então eu acho que nós precisamos urgentemente de ter transparência esclarecimento não somente dos trabalhos realizados pelas assessorias técnicas mas também e sobretudo das empresas contratadas pela Vale nesse processo de reparação na bacia do Paró Pepe desculpa me alongar hoje é um dia muito marcante para todos nós da bacia do Paró Pepe em principal para os familiares de vítimas e eu repito um pedido já realizado inclusive mas que talvez não tenha sido possível respeitar que é a não existência de reuniões e audiências públicas nos dias 25 visto que todos os dias 25 a associação dos familiares de vítimas fatais fazem as suas homenagens às vítimas imediatas desse crime porque ela continua matando assim como na palavra de Saramago a justiça vem sendo também assassinada as pessoas da bacia continuam morrendo e ninguém está olhando para isso obrigada deputada mais uma vez por esse espaço pelo convite de estar aqui presente e eu endereço o nosso ofício do Paró Pepe participa para um de seus contatos se puderem me chamar agradeço muito obrigada obrigada brilhante contribuição da Fernanda Perdigão mesmo de forma remota aqui no chat a gente vai deixar o contato para você enviar o ofício e as suas sugestões gente acho que a Fernanda colocou uma coisa porque lá na comissão do meio ambiente a gente está tentando dialogar lá de lá que saiu algumas questões com relação às ATIs eu sou suplente dessa comissão então como suplente eu não consegui acompanhar mas nós estamos em diligência para entender de onde é que saiu os formulários para as ATIs qual que é a origem da proposta encaminhada pela comissão do meio ambiente nós vamos ouvir então agora a Joelma Joelma Fernandes Teixeira agricultora ilheira pescadora e coordenadora da comissão de atingir do território de governador Valadares depois da Joelma nós vamos ouvir o Sebastião de Três Marias isso por favor Joelma bom dia bom dia a todos e a todas meu nome é Joelma Fernandes faço parte da comissão e da coordenação das comissões de governador Valadares onde ali a gente vem resistindo a muitas as impunidades em relação ao Movel que fica aqui ninguém citou mas eu gostaria de citar que esse Movel não contempla os atingidos da bacia e da calha do Rio Doce simplesmente como a gente vai aceitar quitação definitiva corte de arfe sendo que o crime se repete a cada enchente as enchentes de governador Valadares eu sou ilheira nasci nas margens do Rio Doce tirava areia rolava cascalho pescadora juntamente com meu pai tradição familiar dos meus avós vindo de Amorés então a gente nunca teve outra coisa a não ser isso e é o que a gente gosta de fazer então ninguém tem o direito de chegar tirar lucro das nossas Minas Gerais ainda jogar lixo na nossa terra na nossa propriedade é um direito nosso de vir que nós escolhemos assim nós não fazemos outro ofício não é porque a gente não tem vontade é porque a gente gosta de ser aquilo que a gente aprendeu de tradição com meus avós meus pais já estava passando para minhas cílias que trabalham junto comigo e já estava passando para meus netos então interromperam essa atividade os pescadores e ilheiros deveriam ser povos tradicionais povos tradicionais simplesmente simplesmente porque são vidas que a gente escolheu ali é tradicional é de vó para vó para os pais e ali é o que a gente gosta de fazer e que país é esse aonde a gente luta por justiça e essa justiça nunca vem para nós os menos favorecidos nós brasileiros nós somos brasileiros somos eleitores desse país e exigimos respeito nós votamos para perfeito nós votamos para deputados para governador para presidente então tem que valer alguma coisa o nosso voto o desrespeito é tremendo para com os atingidos da bacia e da caia do Rio Doce tanto bacia e a caia do Rio Doce como também ali Brumadinho a gente achava que depois disso nunca mais depois de Mariana nunca mais que ia se tomar as devidas providências que nunca mais ia acontecer eu sinto eu sinto a dor daquela moça que acabou de sair a gente vê no dia 25 se ela chora eu também choro deveríamos todos chorar junto porque ela tem sentimento desse dia então deveria nos ter também assim como no dia 5 onde matou 19 pessoas que a gente sabe afora nossos peixes nosso modo de viver e justiça que é bom nada se a gente vai para cima de uma linha manifestar justiça para nós atingido são 6 anos 6 anos 6 meses e 20 dias hoje de impunidade e se eu saio do meu território porque cortaram o meu cartão e das pessoas a qual eu represento e vou manifestar numa linha chego a eliminar para mim para me tirar mais do que mais do que já tiraram e eliminar chega é rápido são questão de horas para eliminar chegar que justiça é essa que só as mineradoras tem direito só as mineradoras conseguem romper a justiça desse país ter um juiz que assina sendo que o nosso está em Deus de 2020 e não toma as devidas providências em relação a quitação definitiva e o corte do AF a nossa assessoria técnica que não vem valadares valadares resistiu há muito tempo porque simplesmente fazemos parte de uma dos tempos igual eu falei a coordenação faço parte da coordenação e da comissão então nós fomos surpreendidos com comissões advogados que de certo modo nos venderam nós íamos ali para as CTs então se muitas comissões foram traídas outras iludidas por ter uma Joelma na frente que falava bem aí acreditar se a Joelma foi nós vamos atrás por isso eu não vou não vou porque eu não posso aceitar 2020 se repetiu o crime 2022 de novo a Morichita teve na minha propriedade agora no mês de março juntamente com o CNJ doutor Paulo doutor Bruno e viram a nossa realidade lá agora em 2022 aonde nós plantamos quadra de quiabo mandioca a nossa plantação irrigação minha casa eu sou uma das então assim está lá visível e a Renova tenta me tirar meu direito juntamente com a Vale Samarco e BHP a gente teve essa assessoria e tanto a comissão escolhida junto com o Ministério Público Estadual e Federal doutor Edmundo na época doutor Helder são pessoas que a bacia admiram que foi passando o legado e hoje estamos aí junto com o Ministério Público Estadual e Federal nessa luta aí tentando combater combater os erros que vem sendo cometido então quer dizer eles tiram o nosso direito nossa fonte de renda e se repete não foi só em novembro de 2005 não em 2015 não se repete até hoje toda cheia sabemos como ilheiro um pescador que a cheia do Rio Doce era renovo para nós hoje é tristeza infelizmente tristeza antes era banca de areia e matéria orgânica hoje é rejeito e eles não assumem a gente ira tanto que entendeu a coceira na garganta é de ira é de ira vocês não sabem o sentimento de nós pescadores agricultores todos que viviam e vivem da bacia do Rio Doce é indignação da gente não ter a quem recorrer e quem tenta é barrado de alguma forma quem tenta é barrado de alguma forma contas liminar Ministério Público Estadual Federal mandaram e não foram acatadas o TETAC TACGOV porque não foi discussão feita que não deixa participar nós atingidos as ATIs foram escolhidas igual eu falei lá em Valadares num domingo junto com o Fundo Brasil Direitos Humanos junto com o Ministério Público Estadual e a população nós escolhemos as nossas ATIs e não queremos que isso seja mudado não chega de querer mudar nossas vidas todo dia tem um querendo mudar nossas vidas foi escolha nossa a população escolheu tanto na Bacia como na Calha do Rio Doce tanto Minas como Espírito Santo e eles agora querem tirar isso governador Valadares está lá eles querem dar dando água para Valadares sendo que está todo mundo esperando as ATIs virem os escritórios da Renova só permitiu fazer dando água mas e os meninos que pescavam que nadavam Valadares não foi feita uma matriz de dano para Valadares esperamos as ATIs pela Caritas que sempre está ali entendeu nos orientando pessoal do Mab pessoal da Edas que sempre estão ali orientando de certo modo num documento num ofício no número de telefone das instituições de justiça porque senão nós estávamos parados perdidos a mercer dessa justiça entre aspas todos sabem de quem se refere que estão se deixando corromper pelas mineradoras vale-se a marco BHP então nós pedimos encarecidamente que se tome as devidas providências porque a bacia cai do Rio Doce e chora clama por justiça nós clamamos por justiça tanto Minas como Espírito Santo que ouça nossa voz porque nós somos brasileiros e eleitores desse país obrigada Joelma muito obrigada essa coisa da data foi um acerto que foi feito com as ATIs então a gente lembrou que hoje é uma data que também é dia de luta é um dia de fazer memória mas também da gente com a nossa força e energia de pé lutando ainda por justiça naquilo que a gente ainda consegue fazer a gente vai ouvir o Sebastião Sebastião Leal atingido de Três Marias depois de Sebastião vamos abrir o microfone para Elisete Pires que está de forma remota um bom dia a todos quero cumprimentar a mesa na presidenta da da sessão a Leninha deputada cumprimentá-la também pela autoria do requerimento convocando essa audiência pública cumprimentar a toda a plateia em especial as ATIs as instituições de justiça as assistências técnicas independentes que nos assistem estamos hoje nessa sessão nessa audiência Leninha com o objetivo de garantir um direito que está lá no acordo qual que é o direito do acordo é a Vale cumprir o acordo por inteiro e dar oportunidade aos antigidos de ser assistido por uma assistência técnica independente é óbvio que nenhum atingido seria capaz de estar aqui nesse momento hoje se não fosse as assistências técnicas independentes elas que nos garantem é isso que nós precisamos garantir doutora Carolina a guerrida doutora Carolina que esteve lá na região 5 naquele momento a região 5 que é o Lago de Três Marias e o Braço do Rio São Francisco nos municípios de Três Marias São Gonçalo do Abaité só foram reconhecidos agora em 2020 2021 foi reconhecido como área atingida e nós fomos tão atingidos quanto os outros municípios depois de Brumadinho Brumadinho com certeza o município mais atingido é o que mais sofreu é o que mais foi é o que mais sofreu com esse crime da Vale esse terrível crime da Vale essa tragédia do crime do crime da Vale então as assessorias técnicas independente como bem disse o doutor Edmundo representante do Ministério Público Federal que nos ajuda que nos representa também o Ministério Público Estadual a professoria técnica a professoria pública do Estado de Minas Gerais para que nós tenha essa oportunidade está no acordo da Vale no acordo que foi feito entre instituição de justiça e a justiça e o está no acordo as assessorias técnicas quando a Vale atua porque nós já esperávamos nós esperamos a gente espera essa atuação da Vale ela está do outro lado fazendo um discurso contrário à continuidade das assessorias técnicas exatamente porque ela tem esse poder tem o recurso tem o discurso os municípios o poder público ele tem um certo interesse de direcionar esses recursos que estão no acordo com obras públicas do anexo especial do anexo 1.3 e esses recursos a Vale tem um diálogo direto com os municípios com os prefeitos com quem vai executar essas obras públicas e isso o discurso da Vale ele nos acnila quando chega lá por exemplo lá em Três Marias minha região eu sou barranqueiro lá do Rio São Francisco em frente ao pontal do Abaité ali e lá o discurso que chega que as pessoas falam que o prefeito fala que os secretários falam é a Vale vai fazer vai vir o recurso da Vale nós vamos recapiar a rua nós vamos construir obras tais e tais nós vamos fazer outras obras como se o recurso esse recurso do crime que está vindo para de certa forma reparar um dano socioeconômico um dano social que a Vale provocou com o crime ele está indo como se fosse um recurso ordinário do município fazer obra que já é uma obrigação do poder público essa situação doutor Edmundo nós precisamos garantir e ao invés de reduzir as instituições as assistências técnicas nós precisamos turbinar as assistências técnicas para que nós sejamos ouvidos esse recurso da Vale até então não chegou lá nas comunidades não chegou nos atingidos chegou o PTR que é o primeiro recurso do 1.1 chegou agora aliás o recurso do 1.1 que é obras para a comunidade ainda não chegou o recurso está parado são dois anos e depois o acordo o acordo foi assinado em fevereiro de 2021 depois do acordo o recurso não chegou não chegou nos atingidos o que nós precisamos é garantir assistência técnica como bem disse a Joelba que sem assistência técnica nós não vamos ser ouvidos em nenhum momento porque a gente não tem essa condição o cidadão não tem essa condição de ir lá e cobrar porque ele fica com o discurso que é chegado a ele pela Vale pelos operadores da Vale pelas pessoas da Vale é totalmente diferente lá nós temos essa experiência lá chega quando a gente vai lá na zona rural anda e o pessoal fala assim a Vale concedeu isso a Vale vai fazer isso a Vale vai fazer aquilo vai fazer algum benefício não sabendo que é uma obrigação ela está cumprindo uma pena um acordo que já foi já foi feito entre as instituições de justiça e a Vale então Leninha como encaminhamento o doutor o doutor Edmundo ele disse aqui já existe um projeto de lei no âmbito federal para que seja garantido a todas as pessoas que sofrem com qualquer tipo de crime ainda que seja no âmbito ambiental em outras situações que as pessoas não tem condição de chegar lá para discutir e para reivindicar um direito que é seu ter ser garantido também em toda essa legislação o direito de ter alguém para dar acesso a essas reivindicações é como se fosse o direito à justiça que está garantido constitucionalmente mas esse direito de receber o de ser ressacido pelo crime sofrido pelo fato de ser a vítima precisa estar em uma legislação e nesse sentido deputada Leninha eu sugiro que como requerimento seja seja protocolado um projeto de lei estadual para que todas as pessoas que os já atingidos e porventura qualquer que seja o crime que envolva uma comunidade que envolva a coletividade que seja também uma lei estadual para cobrar isso tendo a lei ela não precisa o projeto de lei ainda que não seja votado mas pelo menos está tendo uma previsão a justiça já começa a fazer análise baseado em uma proposta de lei que futuramente se transformará em lei então nesse sentido é o que a gente pede a garantia do acordo o cumprimento do acordo com as ATIs com as assistências técnicas independentes só ela vai nos garantir esse apoio que a gente possa garantir o nosso direito é isso eu agradeço que oportunidade e um bom dia a todos obrigada Sebastião nós vamos ouvir de forma remota Elisete Pires pode abrir o microfone por favor bom dia vocês estão me ouvindo estamos ouvindo pode falar ok bom dia a todos e todas meu nome é Elisete eu faço parte do Mando Movimento pela Soberania Popular na Mineração e sou moradora da comunidade do Pessoa 7 que é uma comunidade atingida pelo projeto Minas Rio da empresa Angola América então desde 2017 que nós estamos aqui na luta pela assessoria técnica para ela chegar no território e nesse período o Mona junto com as comunidades que moram abaixo da barragem são as comunidades da zona de alto salvamento estavam organizando o mesmo processo para a chegada para a gente escolher a assessoria para atuar no território aí quando estava tudo encaminhando assim para dar certo tivemos a reunião com o Ministério Público falando que a Angola e a CEMAD tinham mudado todos os critérios de contratação da assessoria e que tinha que ter uma entidade gestora para coordenar esse processo aí onde isso foi um grande desrespeito com as comunidades atingidas e tudo aquilo que a gente tinha feito foi como se a gente não tivesse valido de nada mesmo nosso processo de escolha que a gente estava fazendo foi tudo para água abaixo e com isso com esses trâmites todos a assessoria demorou muito para trabalhar no território era uma condicionante para ser cumprida desde 2017 e ela só começou a trabalhar nas comunidades em 2020 isso porque foi muito reivindicado pelo Mã junto com as comunidades a gente ficou lutando mesmo para ela chegar se não ela não ia chegar nas comunidades e nesse meio tempo que não tivemos assessoria a Angra passou muito com os processos de negociações individuais e opcionais do território aqui é uma negociação onde vemos que não garante todos os direitos das pessoas atingidas e ainda mais que não leva em consideração todos os danos sofridos pelas pessoas aqui nas comunidades a gente luta aqui por um reassentamento mas um reassentamento que garante nossos direitos e esse reassentamento que a Angra pôs no território além de ser um reassentamento opcional ou seja como se a gente a gente quisesse sair daqui a gente não queria sair daqui nós somos obrigados a sair daqui porque a gente mora abaixo de uma barragem de rejeito e ela coloca como se a gente quisesse sair beleza como se ela estivesse fazendo um favor ela coloca como se a gente quisesse sair a gente sai se a gente não quiser sair meio que fica aqui na barragem e nisso então muitas pessoas praticamente em alguma idade inteira saiu sem o acompanhamento técnico na época e na época que era para já ter uma assessoria técnica então foram negociações tipo empresa e atingido Angra e atingido sem ninguém além de tecnicamente que pudesse ajudar os atingidos então muita gente ensinaram papéis que nem sabiam direito o que estavam assinando porque não tem conhecimento mesmo essa informação então assinavam coisas que nem sabiam direito o que estavam assinando então eu vejo que é muito importante assessoria técnica estar nos territórios minerais para nossas comunidades negociar ter uma conversa de igual para igual mesmo minimamente de igual para igual com a empresa para auxiliar para auxiliar nossas comunidades na luta por seus direitos numa reparação justa na construção de uma matriz de dano dentre outras coisas porém eu vejo muito que os trabalhos da assessoria estão sendo muito limitados nos territórios ela não tem autonomia para atender todos os demandas das comunidades e nem as comunidades tem autonomia para demandarem das assessorias porque muitas coisas que as comunidades precisam a assessoria não pode fazer porque a empresa não permite que ela faça se elas fazem algum tipo de material de divulgação se estiver falando da empresa primeiro tem que ser avaliado pela empresa se pode ser divulgado se tiver algo que ela não gostou ela vai barrar aquilo e não é publicado ou seja as empresas estão boicotando os trabalhos das assessorias então isso é uma importância que todas as comunidades atingidas tenham assessoria técnica porque só assim para garantir nossos direitos nossas reparações de danos só assim para fazermos uma negociação injusta mas pedimos que a comunidade exerça seu controle social sobre as assessorias que as comunidades avaliem o trabalho delas assim como está descrito no ofício 176 da cláusula 4.7 onde fala que caberá as comunidades exercer o controle social monitoramento e avaliação das atividades da assessoria técnica que se refere ao cumprimento das metas e objetivos estamos te ouvindo e objetivos ao atendimento às necessidades das comunidades formando imediatamente o gerenciador sempre que verificar irregularidades no cumprimento dos objetivos da assessoria técnica e das medidas de controle interno e transparência na entidade executora ou seja o que a gente diz exige é ter autonomia para demandar das assessorias para a gente ter autonomia para avaliar porque normalmente a gente não está avaliando quem está avaliando é a ANGO sei lá é a SEMAD que está prejudicando a gente não viu o que a gente faz no dia a dia e outra coisa também é que as assessorias elas estão com contrato dois anos elas trabalham no local será que a gente só vai ser atingido por esses dois anos a gente exige mesmo assim que quanto houver comunidades atingidas que tenha assessoria no território enquanto a ANGO estiver aqui minerando enquanto as empresas estiverem minerando que tenha assessoria que ajude as comunidades atingidas no território então é isso muito obrigada pela oportunidade obrigada Elisete nós vamos ouvir então agora a doutora Carolina Morichita Mota Ferreira da Depissoria Pública do Estado de Minas Gerais bom dia a todas e todos em primeiro lugar agradeço o convite a esse espaço deputada Lenin é muito importante a temática mas também essa oportunidade de reunião fico muito feliz de poder voltar aqui presencialmente participei de algumas audiências públicas nesse período da pandemia mas estar aqui realmente traz um espaço de participação e de escuta diferenciada minha última audiência pública algumas vezes assim como a Fernanda enfrentei esse problema de instabilidade da rede a gente tem esse recorte e ver as pessoas falando a postura isso agrega muito as nossas construções cumprimento todas as pessoas atingidas aqui fico numa situação de emoção em ver a fala de lideranças tão fortes quanto as que a gente já ouviu e pelo que eu vejo da lista seguiremos ouvindo hoje eu queria primeiro fazer até uma menção à fala da Fernanda pertigão não existe um dia Fernanda um dia de atuação desde 2018 quando eu atuo nesses casos que eu não faça um meia-culpa institucional e individual profissional das medidas que são adotadas mas faço esse meia-culpa também com uma consideração de um histórico quando o doutor Edmundo que aliás um colega brilhante humano e técnico como poucas pessoas que eu conheço eu fiquei muito feliz de ver ele aqui hoje e de contar com ele como um parceiro de luta trouxe o histórico das construções no Rio Doce quando Joelma coloca aqui essa infelicidade de no Rio Doce não termos ainda assessorias técnicas em todos os territórios apesar de todas as construções históricas quando o Tiago representando o MAB faz aqui uma referência a Barra Longa um território em que nós tínhamos assessoria técnica contratada e que saiu a EIDAS no caso que saiu sem um processo de desmobilização não porque ela não quis ir desmobilizando e fazendo essa construção com o povo mas que no meio de uma pandemia não houve possibilidade de permanecer ainda que a necessidade continuasse isso é é muito importante a gente contextualizar o que é esse direito e aí eu peço até desculpas a atingida de Tatia Ilson que eu não me recordo o nome dela agora Marisa Patrícia desculpa Patrícia mas quando ela faz essa referência também até a quanto essas assessorias técnicas são importantes para o direito de acesso à informação permanência no território a construção de direitos de uma forma diferente quando a gente trabalha com esse contexto a assessoria técnica é direito não é benefício não é privilégio não é nada disso é um direito um direito colocado pela lei se a Baixão fez aqui uma referência a ter a construção de uma lei a gente tem uma lei no estado de Minas Gerais o estado de Minas Gerais está à frente até da legislação nacional nesse sentido a gente tem a PAB no artigo 3º se coloca como direito das pessoas atingidas o apoio da assessoria técnica independente contudo um dos grandes problemas que nós enfrentamos ainda deputada é que não temos uma regulamentação e ao não ter uma regulamentação a gente enfrenta situações muito dispares de atuação entre as assessorias técnicas em diferentes casos e em diferentes territórios não apenas aquela diferença que a gente sabe que é essencial existir que é o respeito à peculiaridade à autonomia aos processos de organização de cada um dos povos e comunidades que existem mas também diferença na forma de organização dos trabalhos pelos processos e a forma de ingresso das assessorias técnicas nesse território quando a gente fala que a cobrança de várias pessoas atingidas hoje falou de espaço de escuta espaço de participação e aí se faz uma referência atualmente as instituições de justiça fizeram realmente no caso do Paraopeba um pedido de que as assessorias técnicas independentes façam algumas reorganizações e aí assegura a todos vocês que foi inclusive para que seja constituído de forma organizada amplamente acessível e transparente às pessoas atingidas espaços de participação a gente precisa participar nós temos plena consciência disso na defensoria pública não é simplesmente ouvir se existe uma uma melhoria que o mecanismo assessoria técnica traz em todos os territórios em que está presente eu testemunho isso é que cada reunião cada diálogo cada encaminhamento vem fortalecido pelo conhecimento técnico pelo respaldo pela segurança das pessoas atingidas a gente não não está hoje aqui com Simone lá de Barra Longa Joelma conhece ela bem Simone fala que era tímida quem já viu aquela mulher se manifestar em qualquer espaço sabe o empoderamento que é ter este respaldo ela hoje é uma liderança e ter um conhecimento numa profundidade que eu fico encantada e admirada toda vez que eu a escuto isso foi um processo de anos acompanhado e tendo apoio da assessoria técnica claro que dos movimentos claro sempre que a defensoria pública pode estar nos territórios a gente vai também mas isso é um respaldo também da atuação de assessoria técnica então a regulamentação é essencial para que a gente tenha até esse dever das assessorias também as assessorias Fernanda colocou aqui uma crítica eu acho importante minha culpa e a autocrítica tem que ser feito por todas e todos nós que somos de alguma forma instrumento desse processo tem que ser um dever das assessorias técnicas também auxiliar no controle desses espaços de participação e construção de espaços participativos formais que tenham encaminhamento que a gente não vive aquele desgaste de ter uma reunião e não saber qual é a sequência de atos que vão ser enfrentados e aí eu reforço um requerimento que o Tiago colocou lá no começo da gente criar espaços de escuta das pessoas atingidas nos territórios com e sem assessoria técnica inclusive para permitir o diálogo entre as pessoas atingidas e entender o que é que as assessorias técnicas em cada um dos territórios estão fazendo que é bom que funciona que respalda as pessoas atingidas o que é que as pessoas atingidas veem que tem que mudar porque a gente precisa disso não adianta os técnicos ou a defensoria ou o ministério público ou mesmo a assembleia falarem se a gente não tiver das pessoas atingidas essa análise o que é que tem dado certo o que é que os atingidos que até hoje não tem assessoria técnica apesar de conquistada sentem que sentem de diferença quando tem esse diálogo com essas pessoas atingidas para que a gente faça uma regulamentação que de fato possa atender essas pessoas eu entendo que muitas vezes e aí uma coisa muito importante que Silvinho colocou as assessorias técnicas independentes não trabalham para o estado ou para os municípios ou mesmo para as instituições de justiça numa autocrítica e numa análise embora naquele momento fosse essencial para que e hoje é uma decisão judicial e decisão judicial se cumpre as assessorias técnicas do caso para o PEBA fossem assistentes técnicas também da defensoria pública e do ministério público é importante entender que desde então essa é uma avaliação que a gente também faz a independência é um ponto muito mais central importante que deve ser respaldado e protegido do que a assistência às instituições de justiça e coloco para vocês que em diversos diálogos com as assessorias técnicas em diversas temáticas saúde fluxos de informações eu pessoalmente falei que a posição da defensoria é sejam a assessoria técnica das pessoas atingidas em primeiro lugar se a defensoria pública precisar usar outros instrumentos buscar outros espaços e outras análises para que ela tenha um respaldo técnico esse é meu trabalho meu dever e eu vou buscar todos esses meios para que a defensoria tenha esses elementos técnicos mas a função de vocês nesse processo é ser assessoria técnica independente estar ao lado das pessoas inclusive cobrando que as pessoas atingidas estejam sempre ali naqueles espaços de diálogos com as assessorias com as instituições com os órgãos públicos eu acho que isso tem que ser ampliado e se eles não trabalham para esses entes eles também não substituem o maior legado que as assessorias técnicas independentes podem deixar é que o povo consiga acessar e aí faço uma referência de Nova Sebastião diretamente que o povo saiba quais são os canais Joelma colocou que às vezes precisa desse auxílio para ter o contato da defensoria do ministério público do estado do município pois que o povo tenha como legado sempre saber acessar esses serviços públicos porque nenhuma dessas instituições ou desses entes fica desincumbido das suas realidades das suas tarefas e das suas responsabilidades pela existência da assessoria técnica independente registro aqui finalizando já a minha fala para não me exceder mais que o nosso maior compromisso é para que todos não só as atividades das assessorias técnicas da defensoria pública o cumprimento de acordo sejam de qualquer caso que sejam tenham o máximo de transparência para que seja exercido o controle social reitero o agradecimento por esse espaço deputada espero que a gente tenha muitas outras oportunidades de discutir esse instituto tão importante e ouvir cada vez mais pessoas atingidas e encerro aqui minha fala muito obrigada obrigada doutora Carolina parceira nossa da comissão de direitos humanos sempre presente aqui conosco nós vamos ouvir Rogério Gianetti Pereira da Rocha representante da comissão de atingidos da R3 da bacia do Paralpeba e depois do Rogério nós vamos ouvir só um minutinho aqui Mônica Mônica já falou ou não né já Mônica já falou desculpa então nós vamos ouvir depois a doutora Shirley da Simos por favor bom dia a todas e todos quero agradecer a todas as autoridades presentes na pessoa da deputada Leninha que nos deu a honra e a oportunidade de estar aqui falando a toda a sociedade em nome da bacia do Paralpeba hoje nessa audiência mais de 400 mil pessoas a soma da população dos 26 municípios atingidos que fazem parte da bacia estão aqui representados e temos o dever de lutar por todos inclusive aqueles que são de outros locais é muito difícil falar depois de tanta gente ter falado tão bem principalmente depois da doutora Carolina ali que já deu um spoiler de muita coisa que eu falaria mas vamos lá eu vou tentar sintetizar então a minha fala em função de tudo que já foi dito mas eu gostaria muito de reforçar em primeiro lugar a fala da Fernanda Perdigão como ela falou ao longo desses três anos a gente foi tratado como pessoas inaptas como incompetentes como tecnicamente ignorantes quando na verdade são 26 municípios com uma população diversa capaz de resolver e tomar decisões por si mesmo então essa é uma questão que nos incomoda demais e essa principalmente a questão das assessorias técnicas com essa duplicidade de objetivos que a doutora falou houve um conflito muito grande entre nós atingidos e as próprias instituições de justiça em função disso não é doutora porque muitas vezes as ATIs foram cerceadas de nos assessorar porque tinha outros objetivos para as instituições de justiça então isso eu achei acho que é uma coisa que precisa ser realmente organizada e melhorada nesse aspecto a gente conta com isso e a senhora sabe como é querida na região inteira e respeitada então estou falando aqui de coração aberto eu queria salientar sobre a fala da Fernanda também sobre o ofício que ela está deixando que nós também na região 3 já deixamos protocolamos um ofício questionando essa redução das verbas das ATIs porque o que nós estamos presenciando hoje com essa redução é o seguinte ATIs vão parar de fazer pesquisas pesquisas pela metade simplesmente vão deixar de ser feitas eu vou dar um exemplo da R3 da região 3 mas para vocês poderem extrapolar para o resto da Calha do Paropeba e outras outros lugares a ATI fez análise de água das águas subterrâneas 73 pontos 73% da nossa água subterrânea e eu não estou falando aqui gente de água até um quilômetro de distância do rio não eu estou falando de água subterrânea a 3 quilômetros a 4 quilômetros 73% dessas análises foi dado como metal pesado manganês ferro alumínio e simplesmente água imprópria para consumo mas isso está invisível em todo o processo ninguém fala disso ninguém toma providências a respeito disso a única entidade que nos deu alguma informação foi a nossa TI e foi a CAMP e fez isso a Vale está fazendo mas está fazendo para ela se defender não para nos ajudar bom outra coisa nós vemos as enchentes desse ano as enchentes desse ano lá na região 3 em Esmeraldas inundou tudo de novo Taquaras está aqui a Patrícia as casas todas inundadas lama invadiu tudo a empresa está dizendo que é um fenômeno da natureza perfeito enchente é mas lama com rejeito não o que nós estamos questionando é a lama com rejeito que está lá agora 13 mil hectares foram contaminados em várzeas produtivas na região 3 toda imagina na bacia da Propeba se 13 mil hectares foram contaminados lá imagina o resto então doutora Carolina eu gostaria se possível que os representantes aqui das instituições de justiça respondessem o porquê que está havendo essa redução do contrato das ATIs porque a justificativa que eu ouvi na última audiência com os comprometentes me parece que de um representante do governo do estado foi que essa redução seria benéfica porque o valor reduzido iria ser transportado para um item para ser usado pelos atingidos eu ouvi alguma coisa nesse sentido eu imaginei o seguinte que essa redução e essa economia vai representar simplesmente um enorme prejuízo para nós mesmos atingidos porque nós vamos ficar sem condição de comprovar a relação de causa e efeito de tudo a água contaminada por manganês que está no poço artesiano lá de beira córrego tem a ver com a água do Paropeba são as ATIs que podem nos responder isso não dá para eu até percebo gente o seguinte a argumentação que a empresa pode estar fazendo tem até uma lógica eu não participei de nenhuma reunião com a empresa nesse sentido mas pode ter uma lógica não a Vale já tem um departamento completamente montado de reparação uma diretoria de reparação que está imbuída em resolver todos esses assuntos e é como se tivesse uma duplicidade de ações a TI e Vale fazendo a mesma coisa apurando os danos então essa questão da Vale estar fazendo em duplicidade entre aspas o trabalho das ATIs os objetivos são completamente diferentes o objetivo da TI é nos possibilitar conseguirmos a reparação mostrarmos os danos que nós sofremos o objetivo da empresa é se defender e mostrar que os danos não são aqueles ou que ela não é responsável por aquele dano então existe a duplicidade mas essa duplicidade é necessária e benéfica é essencial para que a gente possa realmente ter a reparação devida em função disso é que eu gostaria muito dessa resposta do porquê da redução porque os argumentos que a gente viu nós sabemos que as ATIs já fizeram um planejamento para quatro anos onde o orçamento está bem ajustado e esse orçamento está sendo respeitado não teria justificativa razoável de uma redução unilateral pelas instituições de justiça simplesmente com o argumento de que o dinheiro não vai dar até o final ora já tem o planejamento para isso já está provado que o dinheiro vai dar em função de tudo que já foi dito aqui eu gostaria só de fazer esse encaminhamento mesmo de que os valores das ATIs não sejam principalmente na bacia do Poropeva que nós estamos aqui representando que esses valores não sejam reduzidos neste momento que se faça então um estudo amplo para que essa redução se for justificável aconteça a longo prazo para que nenhum estudo que a ATI ou pesquisa que as ATIs estão fazendo se perca nesse momento porque nós estamos falando de redução de 30% de equipe nós estamos falando dos técnicos que estão há três anos quase três anos conosco que já conhecem toda a nossa história todos os danos e tudo mais esse pessoal simplesmente vai ser demitido essa história vai se perder e depois não vamos recuperar nunca mais isso se depois de amanhã voltar o orçamento da ATI pouco vai importar porque nós estamos falando não é só de dinheiro nós estamos falando das pessoas que hoje estão trabalhando lá que tem o conhecimento que nos conhecem sabem os danos causados e simplesmente isso vai se perder nós vamos ficar começar do zero de novo sabe então essa questão econômica aí que está sendo colocada ela é menos importante do que as informações que nós vamos perder se as ATIs forem reduzidas como está se propondo eu gostaria muito que houvesse uma argumentação sobre isso e uma justificativa dessa redução que não fosse só dinheiro obrigado obrigada obrigada Rogério um dos objetivos dessa audiência que era para ouvir os atingidos é a gente não é só certificar a importância do trabalho mas eu vi diretamente as pessoas que são acompanhadas pelas assessorias nós já tínhamos informações dos cortes da redução dos recursos nós estamos falando da manutenção dos recursos nós estamos falando de ampliação manutenção dos recursos acordados com as ATIs nós estamos falando de nossa movimentação na Assembleia e fora dela para tentarmos uma ação mais preventiva porque isso pode virar vai para uma ATI hoje reduz 40% vai em outra manhã reduz 60% daqui a pouco reduz 100% e acaba então uma das questões que a gente tem feito o movimento vamos ter reuniões para frente com o Procurador-Geral do Estado algumas reuniões para a gente trazer as falas dessa audiência da importância da manutenção das ATIs da manutenção dos recursos financeiros necessários para dar continuidade ao planejamento realizado pelas ATIs doutor Edmundo queria falar eu queria eu queria eu vou ter que como adiantei a deputada Leninha vou ter que me ausentar mas eu queria só deixar um retorno ao Rogério pela sua fala eu compartilho da preocupação com relação à redução de recursos mas de fato compartilho a partir da sua fala porque como eu não me encontro mais no grupo que atua no caso pelo Ministério Público Federal eu não tenho os dados e fica realmente aos colegas futuramente poderem dar algum retorno ao senhor mas vou repassar a eles essa sua preocupação que para mim faz todo sentido eu até deputada Leninha desde a semana passada eu volto a atuar junto com o colega Helder Magno na temática especificamente voltada à defesa dos direitos dos povos e comunidades tradicionais não porém a atuar no grupo na força tarefa do MPF no caso evidentemente alguma coisa pontual que envolva os direitos dos povos indígenas e demais povos como das tradicionais pode chegar seja a mim seja ao Helder porém não dentro dessa organicidade da força tarefa por isso não posso dar essa resposta mas eu me permitiria sugerir deputada Leninha já me despedindo e agradecendo que possa vir aqui também a colega Shirley do MP Estadual já que ela está ali e vai poder também trazer contribuições importantes obrigado deputada pelo convite um abraço a todas e todos e a todos também obrigado doutora Edmundo a nossa próxima convidada é justamente doutora Shirley Machado de Oliveira promotora de justiça nessa audiência ela está representando Paulo César Vicente de Lima promotor de justiça e coordenador geral da CIMUS que é a coordenadoria de inclusão e mobilização sociais do Ministério Público do Estado de Minas Gerais doutora Shirley pode sentar aqui também já tem cadeira aqui só queria também justificar por favor a ausência da coordenação da ATI Rosa Portini o pessoal está com atividade lá com os atingidos infelizmente não pôde estar nesta audiência mas como já havia muitas sugestões da nossa unidade também com as ATIs é importante que as outras as outras instituições da assistência técnica depois compartilhe com o pessoal da Rosa Portini um pouco dos encaminhamentos do nosso debate aqui hoje doutora Shirley bom dia a todas e todos gostaria de cumprimentar a deputada Leninha em nome de quem cumprimento toda a mesa parabenizando por esse momento e pela felicidade dessa discussão na comissão de direitos humanos porque o que a gente tem visto é realmente uma violação de direitos humanos das mineradoras nos territórios então parabenizo cumprimento as pessoas atingidas que estão aqui presentes muitas eu conheço cumprimento os integrantes das assessorias que também estão aqui os movimentos populares gostaria de inicialmente parabenizar a Assembleia Legislativa pela lei que é a política estadual dos atingidos por barragem eu acho que merece todo o nosso reconhecimento foi dito se não me engano pela Carol minha querida colega que Minas tem esse avanço em relação a outros estados e não podia ser diferente diante do que de todas toda a circunstância que nós temos em relação às barragens e à mineração então é absolutamente necessário que a gente tenha uma lei que traga um pouco mais de clareza sobre os direitos das pessoas atingidas acontece que essa lei precisa sair do papel e aqui nós estamos com esse desafio e esse tema tão importante que é um dos pontos da lei que é o direito à assessoria técnica que precisa realmente sair do papel destaco assim que é uma luta das instituições de justiça desde antes da lei fazer com que as pessoas tenham direito à assessoria técnica isso veio de uma experiência do Rio Doce antes mesmo da lei que é de 2021 e qual que é assim vejo o fato de ser fundamental a assessoria técnica acho que não é chover no molhado dizer isso mas uma eu vou dizer para clareza como que se estabelece nesses territórios uma divisão e um tratamento extremamente desigual das mineradoras para com as pessoas e um atropelamento do seu modo de vida um atropelamento dos seus direitos de uma forma como eu disse extremamente violadora de todos eles quando se trata e aí a gente tem uma constituição maravilhosa que também precisa que a gente tire esses direitos do papel para que eles ganhem eficácia social quando a gente traz o direito à igualdade o direito à reparação integral a gente vê que por mais que as pessoas atingidas e nós reconhecemos que tem todo o direito e precisam falar por si sobre os danos inclusive sobre as formas de reparação desses danos é preciso a gente entender que as mineradoras chegam num jogo extremamente bruto e difícil em que elas têm técnicos em que elas têm o poder da informação e a gente sabe que isso é muito potente em que elas dizem como é e além disso elas querem dizer a forma de se reparar o dano que ela mesma causou e isso eu tenho visto em todos os espaços que eu tenho estado com as mineradoras elas querem dizer quem é atingido qual é o dano e como vai ser reparado então ela inicia a partir do momento que ela está no território ela inicia um processo ela lidera o processo de reparação e nesse dizer quem é o atingido há uma restrição absoluta a várias categorias de atingimento vamos pegar por exemplo alguns territórios em que há evacuação em que a mineradora reconhece que é atingido quem é removido e assim a gente vê em vários territórios em que ela diz que atingido é uma pessoa ou outra e hoje nós temos uma lei que como eu disse precisa sair do papel que diz de forma não taxativa que os atingidos são uma série de pessoas muito além daqueles compulsoriamente rebovidos a gente tem as pessoas que sofreram por exemplo prejuízo a sua qualidade de vida e saúde pessoas que tiveram sofreram ruptura de circuitos econômicos que perderam a área produtiva e isso não é reconhecido acesso a recursos pesqueiros por exemplo então dá para a gente pensar em quantos casos e que a mineradora não reconhece então nós temos esse desafio de fazer com que todos esses grupos porque se a gente fala em reparação integral a gente tem que incluir todos esses grupos não observados e considerados pelas empresas nesse ponto a assessoria técnica ela exerce um papel fundamental e eu quero destacar aqui deputada e a todos e todas que no meu ponto de vista a assessoria técnica ela é um meio para se atingir essa finalidade e aqui fazendo coro também é o que foi dito pela Fernanda Perdigão a centralidade do processo de reparação é das pessoas atingidas a assessoria é um meio para que as pessoas atingidas consigam primeiro compreender o processo e o dano que elas sofreram porque foi dito aqui pela Patrícia que muitas nem se reconhecem como atingidas então precisa sim ter uma mobilização e uma educação em direitos sobre isso depois é preciso entender qual é o processo de reparação que está acontecendo onde eu posso incidir onde eu posso ter voz e depois é preciso também que aquilo que está acontecendo na realidade na realidade do campo que muitas vezes a gente não consegue colocar o pé para compreender como deveria que isso seja trazido de uma forma técnica e aí está o técnico para aqueles lugares em que é necessário ter tomada de decisão então isso é fundamental então eu vejo com muito bons olhos essa colocação que foi dita da gente ter acho que pelo Tiago pelo que eu compreendi eu cheguei um pouco atrasada sobre ter espaços com participação da assessoria sem participação da assessoria vejo que é um instituto que é está em aperfeiçoamento porque é muito novo então como vai ser o futuro da assessoria a gente também está desenhando então eu acho que vejo assim também parabenizo muito por esse momento porque eu acho que é um momento de aperfeiçoar aperfeiçoar o nosso trabalho das instituições de justiça ninguém aqui está preso a uma postura a gente quer sempre construir com vocês e melhorar e também o aperfeiçoamento desse processo da assessoria eu trago aqui um exemplo da importância da assessoria técnica que eu acho que cabe falar nesse momento que foi trazido aqui também pela Patrícia e eu acho que eu posso fazer esse paralelo de dois territórios que tiveram uma situação de remoção no mesmo dia em que um teve um acompanhamento de assessoria logo em seguida e outro não teve e aqui eu estou citando os casos de Itatiaí Sul e Barão de Cocais e eu vejo como apesar de toda a dificuldade que eu compreendo Patrícia e Márcio que os avanços e as dificuldades do processo e os desafios futuros que eu não quero minimizar mas dizendo que há uma situação diferente primeiro porque as pessoas participaram do processo de construção seja da matriz do acordo que levou a uma reparação e tem levado agora uma reparação individual agora iniciando uma reparação coletiva e de um território que não teve a oportunidade de ter uma assessoria técnica porque foi solicitado pelo Ministério Público mas foi uma decisão judicial foi caçada no Tribunal de Justiça e o que eu quero dizer com isso nós temos inclusive um estudo que foi realizado pelo Ministério Público no território de Barão de Cocais que eu gostaria de inclusive deputada Leninha deixar disponível aqui para a Comissão de Direitos Humanos que é um estudo que visitou uma série de as duas áreas na verdade tanto da ZAS que é aquela área primeiramente atingida que foi a área evacuada como a zona de segurança secundária que é uma área em que a lama está dentro da mancha de inundação mas a lama atingiria depois de 30 minutos ou depois de 10 quilômetros e o que a gente pôde ver os resultados são muito graves porque eles trazem esse público para vocês entenderem ele não foi em grande parte reconhecido como atingido embora as pessoas estivessem lá com todo o receio de uma barragem em nível 3 de emergência em cima das suas cabeças e o estudo demonstra que as pessoas cerca de 96% das pessoas que foram ouvidas relataram algum sintoma de afetamento a sua saúde mental e se a gente pegar aquelas pessoas que relataram algum dano que partem de 92% e se a gente for indo passando pelas pessoas que foram procuradas para serem indenizadas aquelas que foram efetivamente indenizadas até a gente chegar naquelas que estão satisfeitas com a reparação a gente sai de 92% para 4% então isso mostra como que nesses territórios a gente parte de uma negociação que é bruta que é dura com as pessoas atingidas que por mais que tenha o apoio de um advogado não tenha o apoio de outros profissionais técnicos para compreender ali quanto que vale a minha terra para compreender o que realmente eu perdi quais são os danos que eu sofri e normalmente se paga lá um dano X e os outros não então a gente precisa clarear muito esse processo que tem aniquilado muito os direitos das pessoas quero dizer que no meu ponto de vista então assessoria ela é um direito para que as pessoas atingidas possam ter garantido seus direitos ela é um meio para essa finalidade e está sempre em processo de aperfeiçoamento e quero também destacar o que disse aqui também a doutora Carolina sobre a questão da assessoria como esse meio de garantir e de deixar uma sociedade mais forte mais democrática eu acho que eu acho que a assessoria em algum momento no futuro dos processos de reparação ela tem que sair sendo desnecessária a sociedade chega a um ponto de maturidade a partir dos processos participativos que surgirem em que esse processo vai seguir eu tenho muito essa preocupação quando a gente chega em qualquer promotoria e a gente chega e começa a fazer um monte de coisa sozinho e aí de repente quando a gente vai embora tudo para só que se a gente faz com as pessoas dali a partir das estruturas dali a gente a gente constrói junto e aí a gente se coloca no nosso lugar como diz a minha terapeuta na nossa significância que é o que eu sou parte de um processo eu sou parte da rede e quando eu sair eu tenho que deixar a partir do processo de educação em direito que é fundamental deixar uma sociedade mais forte eu acho que esse é o legado que as assessorias tem que deixar e gostaria então de enfatizá-lo muito obrigada ok obrigada doutora Shirley nós temos ainda escrito Carlos Augusta na Carla o Márcio e a Isis então a gente depois tem que ler os requerimentos e a gente ainda também recebeu denúncia que o o Rogério trouxe sobre a questão de contaminação de água e a gente quer encaminhar junto com a comissão de saúde as denúncias que chegaram até a gente mas nós vamos ouvir agora o Carlos o Carlos Augusto ele é professor e historiador bom dia a todas e a todos quero agradecer o convite que está participando dessa audiência pública eu sou morador de Córregos Córregos é um distrito de Conceição do Mato Dentro município onde está localizado o projeto Minas Rio da Angua América e esse projeto ele atinge comunidades 13 comunidades dos municípios de Conceição do Mato Dentro Alvorada de Minas e Dom Joaquim e essas 13 comunidades elas estão vivendo o que a gente poderia dizer que é uma guerra e uma guerra em que há duas dois combatentes com posições muito diferenciadas porque de um lado estão as comunidades que tem uma grande dificuldade para compreender o que está acontecendo com elas e do outro lado uma empresa extremamente poderosa uma empresa rica muito grande as comunidades são água quente até uma menina falou aqui remotamente Beco Cabeceira do Turco Itaponhoacanga Passacete São José da Ilha São José do Arruda São José do Jacém Sapo Taporoco e Turco elas são atendidas pelo NACAB e Corrigos e Gondor que são atendidas pela Caritas e é interessante destacar aqui que falta o nome de uma comunidade que já não existe mais e aí entra o que eu estou chamando de guerra pelo seguinte o processo como a mineração chegou na região de Conceição do Mato Dentro é um processo extremamente violento extremamente desrespeitoso porque as mineradoras elas agem de formas muito injustas astutas e quando a mineradora começou a chegar na região por ocasião de 2004 por aí não apareceu nenhum representante que se dizia nenhuma pessoa que se dizia representante da mineradora apareciam homens interessados em comprar terras para criar gado homens para comprar terra para plantar eucalipto e dessa forma uma comunidade que se chama Buriti ela desapareceu as terras foram vendidas essa comunidade não existe mais e quando houve o processo de licenciamento que a mineradora apareceu como mineradora mesmo essa comunidade não existia mais então eles não podem nem ter o direito de serem atingidos porque eles deixaram de existir antes do empreendimento chegar oficialmente as comunidades que eu estou falando elas estão na região há várias gerações como a senhora disse de avós de pais de mães de filhos são pessoas ligadas por rastro parentesco pessoas simples muitas delas com grau de instrução muito baixo o que não significa como você disse que não sejam pessoas capazes mas elas foram atingidas por uma realidade tão diferente tão nova que elas não tem condição nem de entender o que está acontecendo elas não sabem como agir elas viviam da agricultura familiar de pecuária dependiam dos recursos naturais e no caso do projeto Minas Rio o minério é transportado através de um mineroduto que gasta milhões e milhões e milhões de litros de água e um dos principais recursos que estão desaparecendo da região é a água o caso de nascentes que estão secando é uma coisa assustadora as nascentes existentes muitas delas estão sendo poluídas há casos comprovados de presença de metais pesados na água e as pessoas não têm como lidar como isso além de tudo elas têm essa organização política cultural tradicional mas não é uma organização necessária para enfrentar esse tipo de problema que elas estão vivendo agora então essas pessoas se sentem despreparadas elas estão despreparadas para lidar com todas essas instituições que estão aqui representadas nós temos aqui pessoas com falas que mostram o comprometimento a capacidade que elas têm de ajudar mas muitas vezes essas pessoas atingidas não sabem que vocês existem não sabem como chegar até vocês então essa é a realidade das pessoas já a mineradora não a mineradora é riquíssima não vou ficar repetindo o que já foi falado aqui mas ela tem recursos humanos econômicos financeiros e principalmente ela tem o apoio de organismos governamentais e de pessoas da comunidade porque ao contrário do que aconteceu em Mariana em Brumadinho na região de Conceição dentro felizmente não houve nenhum desastre vamos dizer assim perdão pela palavra espetacular nada que comova o mundo porque são tragédias pequenas são tragédias diárias são pessoas que viviam as gerações no território foram obrigadas a sair dali os processos de negociação fundiária foram feitos individualmente o que causou inclusive desentendimento entre famílias houve casos de crimes por quê? porque tem aqui uma comunidade em que todos são primos são irmãos você tem um determinado território a mineradora negocia com você por um preço com ele ali por outro com esse uma determinada condição isso cria desavença isso cria atritos na comunidade nenhum dos reassentados até hoje tem a escritura do terreno o que prejudica muitas pessoas a produtores de queijo que não conseguem vender o queijo porque não tem documentação a produtores que vendiam produtos hortifruti grangeiros para a prefeitura de Conceição do Mato Dentro para programas de merenda escolar que não tem condição de vender porque não tem a negociação então a sociedade foi desarticulada foi atingida por um problema que ela não compreendia e a mineradora com toda a sua condição de trabalhar com isso a comunicação é feita de uma forma muito distante da realidade das pessoas a mineradora fala uma linguagem que a maioria das pessoas não entende apresenta documentos que elas não sabem ler e interpretar e nesse sentido eu quero destacar o papel das ATIs porque as ATIs chegaram justamente para ajudar a equilibrar a situação conforme você falou muito claramente não vou ficar repetindo aqui as pessoas não se percebiam como atingidas porque elas não tinham condição dentro do seu universo cultural e social de compreender a situação e a ATI quando ela chega ela traz isso por quê? primeiro elas contribuem para que os atingidos possam se reconhecer se conhecer primeiramente perceber a realidade inclusive porque aqui nós estamos falando de uma região muito grande em termos espaciais são comunidades que não se conheciam há pessoas que moram a 40 quilômetros um da outra mas são todas vivendo a mesma realidade e as ATIs elas fazem esse caminho elas vão até essas pessoas então elas ajudam a se conhecer se reconhecer como grupo e trabalham no sentido de ver de mostrar para essas pessoas que há uma coesão há um interesse comum que elas têm algo em comum para lutar isso traz força para essas comunidades elas também as ATIs oportunam conhecimento e reflexão para os atingidos por quê? elas trabalham com equipes multidisciplinares elas têm advogados têm comunicólogos têm antropólogos têm geógrafos têm técnicos ambientais então essa assessoria ela traz para as pessoas elementos que são necessários para que elas se sintam inseridas nesse novo contexto que elas estão vivendo que é muita complexidade é uma situação muito nova porque os problemas eles vêm de várias formas então as ATIs conseguem isso as ATIs garantem espaço e espaço físico mesmo para reuniões elas vão às casas elas fornecem transporte elas fornecem meios de comunicação porque são áreas rurais que não têm acesso à internet não têm acesso à comunicação do telefone então é preciso que alguém se desloque por regiões muito grandes estradas de terra estradas com barro com lama com poeira elas fazem isso também então a presença física das ATIs ela tem essa importância porque ela garante o acesso às pessoas elas produzem encontros oficinas assembleias onde as pessoas podem falar porque como você disse muito claramente não é interesse da ATI ir lá e fazer um serviço e sair depois ela precisa instrumentalizar as pessoas é um processo de educação mesmo que elas têm que fazer educação para viver num novo mundo porque a mineração modificou completamente a região aquele mundo que vinha de gerações em gerações ele não existe mais elas oferecem canais de comunicação tanto com a mineradora como com funcionários órgãos instituções governamentais com instituições e órgãos públicos com o ministério público e entre as pessoas também então para não ser breve para não ficar repetindo o que foi falado aqui eu queria trazer uns pedidos aqui para essa audiência que é primeiro que a gente consiga garantir a atuação das ATIs das comunidades que isso seja garantido de todas as formas possíveis inclusive como o senhor falou o corte de verbas que é algo gravíssimo segundo que seja ampliada a capacidade de ação das ATIs porque elas são muito cerceadas principalmente o que diz respeito a sua capacidade de atuar como ponte entre os atingidos a mineradora os órgãos as instituições públicas e privadas e a imprensa nós temos um caso aqui a menina que falou a distância ela disse falou sobre isso eu queria falar também o trabalho das ATIs ele é muito limitado houve recentemente em novembro do ano passado aqui eu estou falando da Caritas que atua em Córgues em Gondó ela tem um jornalzinho que se chama Balaio em que ela traz informações de tudo que foi realizado com a presença das pessoas tudo documentado tudo registrado em atas e o Balaio de novembro ele foi censurado pela Angola América elas foram obrigadas a colar duas páginas do jornal porque havia ali palavras que segundo a Angola eram ofensivas que ela não estava de acordo eu não sei se existe algum caso de jornal no Brasil que foi obrigado a colar suas páginas porque algum termo ali desagradou uma instituição que tem todas as possibilidades de recorrer contra isso das formas legais então até isso acontece no cerceamento do trabalho das ATIs e por fim acho que o que é o mais importante que seja permitido às comunidades atendidas decidirem pelo fim do trabalho das ATIs e aqui desculpe esqueci o seu nome a Chile falou muito claramente sobre a importância de que as ATIs saiam do território essas instituições saiam do território quando a sociedade estiver preparada para trabalhar sozinha a partir do seu conhecimento e nesse caso até isso nesse momento elas são fundamentais porque elas estão trazendo poder para que essas pessoas ajam como atingidas se reconheçam e possam atuar como tal é isso muito obrigado obrigada professor Carlos nós vamos ouvir Ana Carla de Carvalho atingida de Antônio Pereira eu tinha falado de algumas pessoas para falar mas nós vamos conceder a fala a cacique Marinalva que não estava na lista mas solicitou uma contribuição nas reflexões aqui primeiramente bom dia a todos todas e todes em nome da comunidade de Antônio Pereira eu estou aqui representando mais de 5 mil atingidos pela lama invisível cumprimento também a deputada Leninha e toda a mesa obrigada pelo espaço por esse momento tão importante de dar voz a uma comunidade que está vivendo num território de dor sofrimento e morte a gente costuma dizer que o território está quente está quente porque a Vale não dá para a gente um dia de paz então eu vou contextualizar um pouquinho vocês desde nós somos uma comunidade minero dependente a mineração ela está presente no meu território há mais de 300 anos é um distrito tricentenário de ouro preto nós desde fevereiro de 2020 teve um anúncio de que seria descaracterizado a barragem do doutor da mina de Chimbopeba da Vale após a lei Mar de Lamos nunca mais depois de dois crimes da Vale então desde fevereiro de 2020 a comunidade junto com o Ministério Público começou a se organizar de uma forma linda belíssima como eu nunca vi uma luta coletiva antes veio a pandemia em março e a Vale como o Ministério Público todos se recolheram a Vale chegou a enviar uma notinha para as casas que não haveria mais remoções porque dentro dessa barragem como alguém já citou existe a ZAS que é a zona de autossalvamento onde as comunidades que vivem ali nessas ZAS tem cerca no estudo que a gente levantou cerca de seis segundos para sair correndo ou seja não consegue sobreviver então toda essa área seria evacuada mas nós estávamos planejando uma evacuação diferente não da forma perversa que a Vale tenha atuado em outros territórios porém a gente chegou a pandemia e pasmem a Vale usou a pandemia a seu favor enquanto a comunidade de idosos crianças e adolescentes estavam em suas casas e ela havia prometido que não iria fazer as evacuações já que a barragem estava em nível 1 a gente precisa dizer aqui que hoje mudou um pouco a lei mas antes era a própria mineradora que colocava o nível da sua barragem então a barragem do doutor ela estava em nível 1 e por isso houve essa necessidade então do início da pandemia de todo mundo ficar nas suas casas e a Vale soltou essa notinha em abril a Vale no auge da pandemia com o medo todo que a gente estava ela soltou uma notinha que ela iria fazer as evacuações e aí começou com o início de 1º de abril a término dessa primeira etapa no dia 30 de abril ela coloca a data então nisso tudo houve um alvoroço na nossa comunidade nós já estávamos completamente desarticulados porque o Ministério Público respeitando este momento da pandemia não se locomoveu porém a comunidade entrou em guerra em guerra com a Vale no meio de uma pandemia nós colocamos inclusive uma faixa que no nosso território quem matava não era o Covid era a Vale porque nos expunhas e expunhas idosos que viviam lá há mais de 40 anos a fazer uma remorção sabe com caminhões e caminhões chegou ao cúmulo de terem 10 caminhões de mudança na minha comunidade em meio a uma pandemia onde as próprias pessoas entravam nessas casas sem respeito pela vida humana eles entravam sem máscaras isso tudo foi denunciado nós precisávamos dar voz àquela comunidade o que que acontecia nós fomos silenciados nós começamos a nos articular enquanto comunidade e assim com muito medo o que eu falo desse terrorismo de barragem a gente precisa saber que o que se faz é um terrorismo de barragens em todas essas comunidades Minas Gerais inteiro é atingido como diz aí alguém que fala que não se reconhece como atingido vai ter um pai um tio um irmão e Minas como a gente já sabe o berço da mineração então todos nós que estamos aqui somos atingidos e eu acho que é isso que a gente tem que levar esse sentimento do que é atingido apesar de quem é diretamente atingido eu falo com propriedade porque eu já trabalhei com os atingidos de fundão e logo depois alguns anos depois eu virei atingida eu tinha empatia por eles mas eu só depois de virar atingida eu pude realmente sentir um pouco da dor dilacerante que é você ser atingido por uma grande mineração então recapitulando aqui em fevereiro de 2020 nós tivemos esse anúncio de que várias famílias seriam realocadas depois em abril começaram essas remoções e aí a nossa comunidade formou já tinha uma comissão dos atingidos da qual eu faço parte e a gente começou a se articular por isso a importância dessa luta coletiva mesmo em pandemia nós fomos articulando em grupos pequenos com máscara sabe em ruas para a gente as pessoas mais instruídas vários falaram aqui gente são comunidades de muitas pessoas leigas que não sabem dos seus direitos não se reconhecem então as pessoas mais instruídas da comunidade foram fazendo esse papel tão bonito sabe de trazer o coletivo de levar esse conhecimento principalmente no momento que a gente estava assim de uma crise sanitária que era da saúde com a covid e uma crise realmente uma guerra que se colocou no território com esse processo todo então a gente se articulando a gente começou junto com o Ministério Público a trazer a questão virtual imagina para uma comunidade dessa o que eram essas reuniões virtuais então assim foi a base de muita luta coletiva mesmo que a gente começou a se articular e com isso por que eu falo que é importante nós conseguimos ainda não tinha a regulamentação de solicitar uma ATI para o território de Antônio Pereira então assim eu falo quanto é importante uma comunidade unida nós falamos vamos fazer diferente vamos trazer uma comunidade para essa comunidade ATI e aí a gente conseguiu e foi eleita pela comunidade em fevereiro de 2021 a ATI Guaicui na qual eu cumprimento os representantes da Guaicui que estão juntos com a gente nessa luta porém como a gente vê esse sistema que a doutora Shirley disse que é bruto eu digo que é perverso conheço a doutora Shirley assim obrigada pelo seu trabalho também mas a gente sente uma perversidade o quanto a Vale e essas outras mineradoras são desumanas porque desde fevereiro de 2020 a comunidade luta para que para que essa ATI chegue no território e a Vale ela usa de todas as estratégias possíveis ela quer vencer pelo cansaço ela recorre 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 hoje o nosso processo está para mediação na segunda instância um ano e três meses que a nossa assessoria técnica foi eleita pelo povo então para vocês terem ideia de como é uma luta de chegar isso isso sem falar que a Vale pediu três revisões no plano de trabalho isso sem falar da precarização dos serviços que é imposto a ATI porque ela faz um plano de trabalho com uma equipe que ela acha justa para essa reparação integral de danos e de repente nessas reuniões para a gente conseguir ter uma ATI ela faz o que? como todo mundo sabe é o lucro, é o lucro, é o lucro ela baixa ela pede sempre para negociar com valores mais baixos e nisso tudo só para vocês terem uma ideia o nosso plano de trabalho o nosso que eu vou falar que é nosso que é do meu território do trabalho da ATI foi caiu para menos da metade vocês precisam saber disso os bastidores ninguém fica sabendo mas é isso elas querem precarizar um trabalho que é para a comunidade ao mesmo tempo que elas fazem obras faraônicas como aconteceu em Antônio Pereira que custou inicialmente 250 milhões e foi por água abaixo nas primeiras chuvas que era uma obra divertidouro para estabilizar maior a barragem do doutor então vocês veem a discrepância quando é para o povo nós realmente temos que receber migalhas e é isso que o meu povo recebe há mais de 100 anos migalhas de uma mineração e nós queremos mudar esse cenário nós precisamos e quem é que está do nosso lado? nós eu até falo hoje eu sou nem mais liderança eu sou uma defensora dos direitos humanos do estado de Minas Gerais ninguém nasce atingido não existe manual para ser atingido a gente aprende a ser atingido no dia a dia na luta quando meu filho depois que tem 12 anos chegou para mim e falou no dia que ele estava com muita dor ele falou mãe não invisibiliza minha dor falei filho eu levei isso depois porque nós precisamos ser atendidos por profissionais para continuar nessa luta ela falou é isso Ana Carla é o que ele tem em casa é uma mulher guerreira uma mulher forte que ensina para eles essa linguagem e mais do que isso deixa uma lição para toda uma futura geração de que é esse o nosso papel quando eu não sei quem mais falou aqui o que será das nossas gerações futuras porque sem uma TI para minimamente como eu falo equilibrar entre essas partes de uma mineração e de um povo o que será da gente ali na frente nós temos que ter consciência de que Minas Gerais esse berço da mineração o filé já foi embora as mineradoras estão roendo o osso estão roendo o osso a custas de vidas humanas essas expulsões de territórios usando leis e tudo mais nada mais é do que várias tragédias anunciadas elas têm feito guerras civis nas próprias comunidades então nós precisamos atentar para isso vejam os planejamentos estratégicos que essas empresas fazem vamos para a realidade dessas empresas elas têm planejamento estratégico de 5 10 15 30 anos essas expulsões de territórios são planejadas lá dentro por eles diretores gerentes que visam lucro acima das vidas humanas eles vão tirar até a última gota de ferro como tiram a última gota de sangue da nossa comunidade e nós como povo unido e de Minas Gerais precisamos mudar essa mineração nós temos filhos nós temos filhas nós somos filhos dessa terra e nós não queremos deixar aqui buracos por isso a ATI junto com todos nós aqui o meu desejo é que a gente possa pensar num novo modelo de mineração tá e eu queria deixar aqui só eu queria deixar um encaminhamento que eu até escrevi aqui Leninha que é a Comissão dos Direitos Humanos faça um requerimento a Sejusk para finalizar urgentemente o processo de mediação entre a Vale e o Ministério Público para que seja possível retornar para a sede do processo que trata do direito à assessoria técnica no território de Antônio Pereira e determine imediata contratação e disponibilidade dos recursos para a TI Guaicui ingressar e começar efetivamente no território resistir para existir essa é a minha luta e a luta de todos nós obrigada obrigada Ana Carla nós queríamos registrar também de forma presencial nessa audiência o INSEE Instituto Nenuca de Desenvolvimento Sustentável assessoria técnica que está aqui Marislene também que está aqui muito obrigada o INSEE está fazendo assessoria técnica também de comunidades indígenas então obrigada pela presença nós vamos ouvir o Mácio Mácio da Piedade de Souza é atingido de Ita Itatiaio Sul toda vez eu engancho nessa palavra Itatiaio Sul falei certo agora não é Patrícia bom dia a todos bom dia a todos eu cumprimento as autoridades que aqui estão autoridades da área política da área jurídica a todos os irmãos e irmãs que estão aqui com a gente todos nós conforme a companheira falou que antes todos nós somos atingidos e a nossa luta realmente ela é bruta eu queria trazer assim aqui a Patrícia ela é lá de Itatiaio Sul também ela me antecedeu aqui na fala e ela falou um pouco do nosso processo lá de Itatiaio Sul nós fizemos lá um acordo extrajudicial esse acordo ele foi acompanhado pelo Ministério Público Estadual até a doutora Sheila está aqui ela é uma das procuradoras que acompanham a gente e pelo procurador federal doutor Lauro e ele nos acompanhou nós tivemos direito lá a assessoria foi votado lá na comissão de atingidos entre os atingidos na nossa assembleia e foi foi escolhida a nossa assessoria então assim foi perguntado aqui o que que o pessoal que tem assessoria o que que eles podem nos dizer eu aqui como atingido eu posso dizer a vocês que isso nos ajuda muito porque muitas vezes a gente não tem noção dos danos que a gente teve a gente não tem noção do que nós podemos pedir em termos de reparação para que haja justiça a gente não tem noção do que a família ela foi descoordenada ela foi desestruturada eu por exemplo eu tenho só meu sogro e minha sogra eles têm eles têm quase 80 anos e eles já perderam lá na propriedade praticamente três três anos de utilização então jamais eles não vão eles vão recuperar isso então a gente sabe que muitos aqui perderam muitas muitas coisas nós tivemos casos de falecimentos infelizmente em Mariana Brumadinho que são situações assim drásticas e a gente nós todos somos solidários inclusive eu trago da comissão eu faço parte da comissão de Itatiaiçu a Patrícia também a gente traz aqui a nossa solidariedade a todas as comunidades de todo o nosso estado nós somos infelizmente um estado muito afetado é um estado minerador e a gente sabe que as empresas elas não são inescrupulosas elas agem sempre visando lucro sempre visando retorno financeiro na frase que nós temos aqui que foi colocada aqui eu gostaria até de parabenizar o pessoal que colocou que deixa eu pegar aqui repactuação sem a participação dos atingidos é igual a farsa e eu vou até complementar complementar um pouco a gente realizar um acordo sem direito a assessoria também é uma farsa porque nós somos a parte mais fraca a mineradora ela é apoiada em recursos financeiros os atingidos às vezes não conseguem identificar ler uma documentação principalmente em reuniões onde a gente participa com o ministério público muitos atingidos eles entram na reunião assistem aquela reunião e não sabem o que aconteceu depois você tem que estar explicando para essa pessoa falando o que foi resolvido o que foi encaminhado naquela audiência naquela reunião então é muito importante a participação da assessoria técnica porque ela traz essa noção esse conceito aos atingidos de atingido o que ele tem direito e como ele deve se portar no processo o que será uma reparação perdão o que será uma reparação justa para mim o que será uma reparação justa para cada um de vocês porque muitas vezes a justiça ela é diferente mas nós temos que identificar isso e a forma de identificar isso é através da assessoria técnica uma outra coisa que eu gostaria de trazer aqui é com relação ao tempo infelizmente isso nos deixa muito triste muito triste mesmo porque já são anos e anos aguardando reparação e até hoje eu vi os colegas aqui comentando de Mariana Barra Longa Barão de Cocais e até hoje nada nada ou seja dinheiro para político dinheiro para outras coisas isso é dado a rodo mas dinheiro para os atingidos para reparar os atingidos isso a mineradora faz conta de centavos gente centavos é incrível isso eu gostaria de trazer aqui para vocês entenderem um pouco da importância da assessoria o meu caso particular eu não gosto de falar em particular não mas eu vou trazer aqui para vocês quando houve o acionamento do plano lá em 8 de fevereiro lá na comunidade de Itatiaio Sul lá são três regiões atingidas Pinheiros Lagoa das Flores e Vieiras quando houve esse acionamento aí a empresa fez um cadastramento lá na praça central lá de Pinheiros na igreja e eu levei os meus sogros levei a minha esposa e nós fomos lá e fizemos o cadastramento na ArcelorMittal que é a empresa que explora lá e que acionou esse plano e aí nós fizemos esse cadastramento a resposta que eu obtive da empresa foi vá para casa nos aguarde nós vamos entrar em contato com vocês nós ficamos oito meses aguardando oito meses esperando até que eu por um acontecimento foi ao acaso eu descobri que a Aedas ela tinha sido escolhida como assessoria lá no território e aí eu procurei o pessoal da Aedas que falou não você não foi cadastrado não eu falei fui na Arcelor e qual o retorno que eles te deram eu falei nenhum então vem aqui faz o cadastramento com a gente aí eu fiz o cadastramento lá levei todo o pessoal fizemos o cadastramento aí eles nos direcionaram novamente a ArcelorMittal quando eu cheguei lá a resposta que eu obtive deles foi não nós perdemos o seu cadastro e assim devem ter acontecido mais casos como eu então por aí você vê o descaso que a empresa tem com os atingidos e se não fosse a assessoria técnica eu não estaria aqui hoje e assim eu gostaria de falar assim também que hoje eu estou aqui não na condição de atingido porque a empresa não me reconhece como atingido incrível isso né eu é o segundo ano que eu fui eleito pela comissão de atingido lá de Itatia e o Sul e nós fizemos a matriz de danos fizemos o cadastramento entramos com o processo com o pedido e a empresa na última reunião que a gente teve ela alegou que eu não sou atingido sabe por quê? porque eu moro num outro local que o meu sogro a minha família cresceu não cabia mais dentro da nossa casa nós tivemos que arrumar um local alugar e hoje a empresa fala que eu não sou atingido por isso imagina isso então assim eu estou trazendo isso aqui porque eu imagino que vocês aí também devem ter nas comunidades várias pessoas que são negados esses direitos isso é algo assim que a gente não aceita é algo inaceitável para a gente a empresa quando ela vai lá explorar quando ela vai lá contaminar as nossas nascentes cortar as árvores ela não dá nenhuma informação há pouco tempo nós tivemos lá informação de que a nossa barragem lá ela está no nível 3 e até então ninguém sabia desse fato foi uma loucura na comunidade todo mundo achando que iria romper iria romper e a informação não foi trazida até na gente ou seja a comunidade ela é a última a saber como aconteceu em Mariana como aconteceu em Brumadinho infelizmente em Brumadinho por incrível que pareça até os próprios funcionários pagaram uma parte dessa conta então a gente fica muito triste eu fico muito triste aqui em trazer essas informações aqui para vocês e eu gostaria de trazer aqui também uma fala assim dos nossos próximos desafios porque pelo que eu estou sentindo pela fala das nossas autoridades pela fala das pessoas aqui as mineradoras elas estão querendo rebaixar por bar elas estão querendo trazer assim o menor acordo ou a melhor a menor condição que tenha em uma dessas comunidades ela está querendo fazer isso em todo local e nós estamos com receio inclusive de perder a nossa assessoria lá por isso porque ela está achando que é caro ela está achando que está demorando mas na verdade ela cria condições para demorar o processo e aí ela joga a culpa na assessoria é muito simples joga a culpa nos atingidos é muito simples isso para ela então um dos nossos pontos lá hoje de luta é a continuidade da assessoria técnica ela termina agora se eu não me engano no mês de setembro foi proposto lá uma prorrogação por três meses na última informação que eu tive e a gente está muito preocupado que a gente perca essa assessoria um outro ponto é com relação a verba reparatória esse também eu acho que é muito importante nos locais onde é rapidamente aqui eu vou terminar vou fechar mas onde onde haja esse tipo de problema você ter uma verba para manter as pessoas até que isso seja resolvido é muito importante e a nossa lá termina agora em junho e a gente quer a prorrogação dessa verba também e a resolução do TAC 1 nós fechamos o acordo conforme eu disse aqui no início do TAC 1 só que o acordo está assinado e a mineradora ainda continua negando vários direitos a várias pessoas e por último eu queria só trazer aqui alguns pedidos que eu anotei aqui para para a audiência que seria o primeiro seria com relação a assessoria eu acho que todo mundo pensa igual aqui o segundo seria participação dos atingidos nas decisões acho que isso é muito importante a gente discutir e estar participando o terceiro seria participação dos atingidos também na fiscalização das barragens essas reuniões elas são fechadas e elas não são trazidas para a gente eu acredito que ninguém aqui de nenhuma comunidade tem informação sobre isso e nós lá de Itatiaio Sul também não sabemos foi falado que iria ser feito um dique lá de contenção mas até hoje não sabemos o que foi feito o que foi resolvido há pouco tempo a gente teve uma reunião de inspeção lá onde a gente queria participar e a assessoria também não foi permitida a participação nem da gente e nem da assessoria e o outro pedido aqui seria acompanhamento dos órgãos do Ministério Público Estadual Federal das autoridades que é muito importante tá gente isso é muito importante e a gente gostaria que esse acompanhamento fosse inclusive mais próximo eu solicitei isso para a doutora Chile no último encontro que a gente teve por quê? porque a gente sabe que a empresa ela vai fazer o jogo sujo ela vai negar e ela vai vencer a gente às vezes pelo cansaço pela doença você acaba aceitando qualquer migalha porque você não está aguentando mais esse processo conclui por favor ok e o último seria direito a verba reparatória que é esse auxílio que algumas pessoas aqui falaram que ainda não tem eu acho que isso é muito importante até para a pessoa poder se estruturar na sua retomada ao seu modo de vida tá muito obrigado Deus abençoe a todos e foi um prazer estar aqui com todos obrigado obrigada ao Márcio nós vamos ouvir agora a Isis tá aqui longe não tô enxergando direito é muitos nomes Isis Menezes tá boas é doutora em direito pela Unibay coordenadora geral da assessoria técnica independente a Edas Brumadinho então bom dia quase boa tarde já eu cumprimento os trabalhadores dessa casa os trabalhadores da assessoria técnica independente que estão presentes as deputadas os deputados os membros das instituições de justiça e as demais autoridades aqui presentes na pessoa da presidenta dessa comissão dessa casa da comissão de direitos humanos dessa casa legislativa deputada Leninha agradeço ao convite eu estendo meus cumprimentos e presto a minha solidariedade a população atingida pelos empreendimentos minerários no estado de Minas Gerais em especial nesse dia 25 aos familiares e aos amigos das vítimas fatais do rompimento da barragem da mina de córrego do Feijão na cidade de Brumadinho meu nome é Isis Tabas eu componho a direção da Associação Estadual de Defesa Ambiental e Social e essa fala é uma fala combinada eu represento aqui as cinco assessorias técnicas independentes que atuam na bacia do rio Paraupeba no lago de três na represa de Três Marias e no rio Doce então o Instituto Guaicoí o núcleo de assessoria às comunidades atingidas por barragem na CAB a Cáritas Brasileira a EDAS e o INSEIA que é o Instituto Nenuca de Desenvolvimento Sustentável bom no estado de Minas Gerais a gente vive um cenário de intensa exploração de empreendimentos minerários consequentemente a população passa por graves violações de direitos humanos provocados por essas empresas mineradoras como ponto de partida desse debate é muito importante destacar a vulnerabilidade das pessoas atingidas frente a essas empresas poluidoras as poluidoras pagadoras o poder econômico e político desses empreendimentos minerários que tem como base o sistema capitalista que é dividido em classes e também imperialista entre os países então alguns mais poderosos outros menos atribui a qualquer pessoa atingida o status de vulnerabilidade e nesse contexto de vulnerabilidade a defesa das assessorias técnicas independentes das ATIs ela é fundamental no que tange a um possível reequilíbrio de forças a ATI é um instrumento que contribui na produção de dados e conhecimentos a partir das próprias coletividades atingidas no processo de violação de direitos dois ela propicia a participação informada das pessoas atingidas no processo de construção da sua reparação integral e três ela busca garantir a paridade de armas frente à empresa poluidora pagadora se os titulares dos direitos lesionados que são as próprias pessoas atingidas não tiverem o direito a produzir os seus próprios dados técnicos assim como o causador das lesões o tem a gente vai ter uma intensificação vai haver uma nítida afronta aos princípios constitucionais da igualdade da pluralidade do devido processo legal e do processo justo esses princípios são os princípios que sustentam o próprio direito à assessoria técnica independente isso conforme inclusive um livro de processo coletivo e direito de participação do procurador da república Edilson Vitorelli nesse sentido então cabe destacar que a assessoria técnica independente ela deve não apenas executar as atividades que adequem a linguagem técnica das informações jurídicas e processuais a um formato popular a um formato acessível à população mas devem também fazer o caminho inverso que é trazer ao processo de forma técnica e bem fundamentada as demandas populares a constituição das assessorias técnicas independentes enquanto um instrumento para garantia do direito da população à informação à participação do direito à plena reparação dos danos do direito à justa negociação ao tratamento isonômico conforme critérios de transparência e coletivamente acordados e ainda do direito à proteção especial dos grupos mais vulneráveis como crianças idosos pessoas com deficiência se apoia em inúmeros marcos legais o marco de Sendai a resolução 60-147 da ONU o sistema interamericano de direitos humanos e também alguns relatórios como o do Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana cabe um maior destaque dentro desses marcos todos a política estadual dos atingidos por barragem do estado de Minas Gerais a PEAB e a política nacional de direitos das populações atingidas a PNAB que prevém uma redação comum que é direito das pessoas atingidas por barragens a assessoria técnica independente que seja escolhida pelos atingidos por barragens seja custeada pelo empreendedor ou seja pela empresa mineradora e que tenha a finalidade de orientá-los no processo de reparação integral ou seja o direito à assessoria técnica previsto na PNAB e na PEAB ele se ancora em três premissas a primeira delas a da autodeterminação dos sujeitos de direitos na garantia da escolha da entidade e também no predicado que se lhe atribui que é o da independência dois o custeio pelo empreendedor pelas empresas mineradoras e três a vinculação da relação que se estabelecerá na busca pela reparação integral dessa forma as ATIs elas exercem uma função primordial de reparação de recuperação do equilíbrio processual e da paridade de armas já que existem nítidas assimetrias econômico e institucionais entre as partes que restariam insuperáveis de outra forma o próprio processo coletivo que de regra tem no seu polo ativo instituições de estado bastante fortes cujos representantes gozam de garantias constitucionais próprias aos cargos não lograriam não logram equiparar as incontáveis possibilidades a que as empresas podem lançar a mão no mercado seja na constituição de bancas de alto prestígio e de influência nos tribunais superiores seja na produção de provas através de pesquisas em institutos caros e renomados ou mesmo no patrocínio de campanhas publicitárias para moldar a opinião pública aos seus interesses e aos seus objetivos processuais o que a gente sabe que é bastante comum qualquer um que liga televisão em Minas Gerais costumeiramente verifica esse tipo de propaganda de campanha publicitária que amolda a opinião pública bom é óbvio que se assim ocorre nos processos coletivos nos litígios individuais se impõe ainda em maior dimensão essa necessidade de reequilíbrio e as ATIs concorrem para alterar esse estado de coisas tanto nos processos coletivos como também tem sua repercussão nos processos individuais na medida em que a gente tem matrizes de danos que podem apoiar esses processos então seja através das suas diversas funções mas em especial a ATI concorre para alterar esse estado de coisas a partir do diagnóstico de danos e a constituição de matriz de danos que possa e que a gente reivindica que seja reconhecida na jurisdição a título vinculante bom com esse potencial de equacionar a assimetria entre as partes as assessorias técnicas independentes elas corroboram para um alcance qualificado do que e do quanto deve ser indenizado e reparado nas diferentes dimensões processuais difuso coletivo individual e homogêneo a presença da ATI ela colabora para a efetivação de um princípio democrático no processo reparatório com vias a efetivar os direitos dos direitos humanos em especial os que foram abruptamente que são abruptamente violados por essas empresas e com muita atenção para que não sejam irrisórios ou insuficientes as reparações impostas pela empresa poluidora causadora do desastre então por esses fatores é imprescindível a atuação das assessorias técnicas independentes para potencializar as reivindicações as lutas a força dos sujeitos que tiveram seus direitos violados para assessorar a pauta e a luta da população atingida e aí vamos ver de forma mais pragmática mais prática o que significa ter o direito à assessoria técnica independente no Rio Doce por exemplo a gente já viu que dos 12 territórios apenas 3 puderam acessar esse direito Barra Longa Mariana e Santa Cruz do Escalvado e nesses 3 territórios a assessoria técnica potencializou algumas reivindicações alguns processos de conquista e garantia e aí cito alguns exemplos primeiro e mais amplo a consolidação e a ampliação do protagonismo dos atingidos a articulação de redes de parceiros e apoiadores a ampliação do conceito da categoria da compreensão do que é serão atingidos 83 diretrizes de reassentamento foram homologadas com a contribuição das assessorias técnicas independentes também houve uma garantia de não permuta dos terrenos atingidos mesmo com a construção de reassentamentos em Bento Rodrigues e Paracatu continuam pertencendo aos moradores das comunidades teve um processo de recadastramento em que foram produzidos 1.504 dossiês cadastros que foram entregues aos núcleos familiares só na cidade de Mariana também houve o fortalecimento da compreensão do conceito de reparação integral que inclui aquela pizza que a gente chama de mitigação restituição compensação satisfação reabilitação e em especial não repetição existe aí uma lista grande de conquistas que foram aferidas ou que foram garantidas ou que houve a contribuição da assessoria técnica independente destacando no Rio Doce para além desses a matriz de danos independente e os estudos independentes de saúde mental contaminação de água solo danos morais direitos humanos estudos sobre impactos na alimentação animal e aí trazendo rapidamente para a bacia do Paraupeba e para a represa de Três Marias as assessorias técnicas estabelecidas nas cinco regiões são instrumentos da população atingida que já potencializaram ou já garantiram algumas conquistas no processo de diagnóstico de danos e também no processo de realização no processo pós-realização do acordo e sobre a sistematização de danos eu vou pedir só alguns minutinhos já que eu estou falando pelas cinco ATIs só para trazer alguns elementos pode ser presidenta obrigada sobre a sistematização dos danos visando a reparação integral a gente trata essencialmente da matriz de danos que é construída de forma participativa a matriz ela engloba algumas categorias de danos de configuração de danos da base de cálculos prévia dos critérios de identificação do nexo causal com rompimento e tipos de prova para essa construção estão sendo utilizados os dados que são oriundos dos relatos das próprias pessoas atingidas nos milhares de espaços participativos que já foram realizados e também estão sendo utilizados os resultados dos relatórios das consultorias especializadas contratadas pelas assessorias técnicas independentes cabe destacar que as assessorias técnicas elas possibilitam a participação informada das pessoas atingidas nessa cadeia de produção de informações sobre os danos sofridos através de espaços de troca que são preparados para evitar ao máximo os processos de revitimização bastante comuns nesses processos de violação de graves violações aos direitos humanos bom a gente também faz o acompanhamento de estudos e perícias realizadas por terceiros como no plano Arcades como o trabalho do grupo EPA e ainda alguns acompanhamentos e coletas do comitê técnico e científico da Universidade Federal de Minas Gerais quando divulgadas à medida em que são divulgadas no eixo de trabalho que está mais vinculado ao acordo a gente tem atuação em basicamente todos os anexos no anexo 1.1 a gente tem um processo de construção popular do modelo de governança através de estudos especializados e da elaboração de sistematização de documentos conjuntos para toda a bacia no anexo 1.2 há um processo de consulta sobre os critérios já somos demandados a contribuir com o levantamento da documentação da população atingida para a realização do cadastro e também houve o envio das poligonais no anexo 1.3 cabe destaque brevemente que houve apresentação de centenas de projetos que foram construídos pelos atingidos assessorados pelas suas ATIs houve a organização da consulta popular nos moldes definidos pelo comitê de comprometentes e já está sendo organizada também uma consulta específica para os povos e comunidades tradicionais além do acompanhamento dos projetos existem alguns outros eixos de trabalho como em situações emergenciais e também na criação do sistema de participação que é um ponto estrutural do trabalho das assessorias técnicas independentes para finalizar só queria destacar o trabalho desenvolvido com os povos e comunidades tradicionais quilombolas indígenas e também povos e comunidades tradicionais de religiosidade ancestral de matriz africana e a importância dos protocolos de consulta prévia elaborados com o assessoramento das assessorias técnicas independentes e aí destaco o trabalho do INSEA que atua que trabalha com os processos de duas aldeias indígenas e que ressalta os desvios de rota que há no caminho e a capacidade das assessorias técnicas de readequação das demandas a partir das próprias demandas do território para finalizar então trouxemos aqui os elementos principais essenciais que vislumbramos quando falamos do direito e da efetividade do direito à assessoria técnica que é a independência a capacidade de produção de dados e conhecimentos e essa busca por paridade de armas na construção da reparação integral a gente trouxe algumas tarefas bastante concretas para exemplificar o que é ter essa assessoria técnica e eu queria reforçar dois requerimentos que dialogam muito com essa nossa concepção que vem sendo construída sobre assessorias técnicas independentes o primeiro deles acho que foi trazido pelo Tiago no início dessa audiência da coordenação nacional do MAB de que se realize uma análise comparativa entre os direitos que são conquistados nos territórios em que há assessoria técnica independente e nos territórios em que não há assessoria técnica independente territórios esses atingidos pelos desastres que as empresas mineradoras provocam e também o requerimento também um pedido reforçamos o pedido de requerimento de que essa comissão faça um requerimento que peça providências às instituições de justiça no sentido de promover uma implementação do direito da população atingida à assessoria técnica independente nos territórios afetados pela mineração no estado de Minas Gerais com especial destaque a bacia do Rio Doce dentro do processo de tratativa da repactuação do acordo judicial para a reparação de perdas e danos sofridos pelo rompimento da barragem da empresa Samarco em Mariana bom, certo é de contar com o apoio das autoridades aqui presentes das deputadas em especial da presidenta dessa comissão eu agradeço pela atenção em nome das cinco assessorias técnicas independentes obrigada doutora Isis é só uma correção eu estive na presidência dessa comissão durante dois anos deste mandato hoje eu sou co-presidenta a presidenta é Andréa de Jesus justificou a ausência mas a gente segue aí na presidência e co-presidência também muito obrigada nós vamos ouvir a cacique Marina Alva que pediu um minutinho para contribuir com as reflexões aqui também então pessoal bom dia a todos e todas eu sou como a Leninha acabou de falar aqui eu sou cacique Marina Alva da aldeia Camacã Angraíra ali dentro da Fucam eu queria agradecer de imediato a deputada por estar me convidando aqui para sentar no meio de tantas pessoas importantes eu confesso que eu estou feliz viu que já estava meio nervosa ali com tanta agulhada em um debate tão complicado como esse eu já tinha até falado com o Jean hoje eu nem vou nessa audiência pública porque eu vi o que eu vi ontem já deixou a gente desanimar de poder participar da audiência pública mas eu teria perdido essa oportunidade se eu não tivesse vindo bom a gente está ali na Fucam desde 31 de dezembro de 2016 e quando houve o roubimento da barragem Brumadinha ali a gente já estava e foi feito ali o nosso primeiro relatório pela FUNAI que esse relatório não tinha como avaliar negativa e depois nós fizemos um outro relatório mais recente por intermédio do Luciano Binceia que a gente acredita que agarrou alguma coisa a razão pela qual a gente não está sendo contemplada aí pela questão da reparação dos danos e a minha fala aqui vai ser muito breve eu quero na realidade é pedir um acompanhamento sistemático do Ministério Público Estadual sobre a nossa comunidade porque ao longo desses anos a gente vem tentando defender políticas públicas para uma comunidade que vivia no contexto urbano e nunca nós tivemos sucesso porque tudo se esbarrava na questão do território então hoje a gente vai fazer seis anos que estamos lá estamos sem direito à educação estamos sem direito à moradia estamos dentro de dois casarões onde que não cabe 52 famílias e as famílias tem que sair de novo para a região metropolitana para poder dar escola para essas crianças para esses adolescentes então nós temos casos muito graves com relação à violência doméstica com relação ao que a droga e a gente precisa de um amparo dos órgãos para que a gente possa então estar fazendo um trabalho para restaurar essa comunidade porque a gente não é muito de aparecer na televisão então fica como se a gente nem existisse então eu queria convidar deputados se possível e o Ministério Público Estadual e mais pessoas que fossem sensíveis à causa para estar juntamente conosco fazendo uma reunião na comunidade vendo qual que é a nossa necessidade o que de fato a gente está passando que muitas das vezes não chega para vocês aqui a notícia e falar também um pouco da nossa alegria eu estou feliz de ver vocês falar sobre a questão das ATIs porque apesar de tanto tempo que já vem rolando essa negociação da Vale agora que nós começamos a receber as primeiras visitas das ATIs e a gente está muito feliz de ver o grupo a gente chegou lá ontem nesse evento que eles foram convidados a gente para participar e a gente ainda se vê na mobilização do grupo a gente está maravilhado maravilhado de ver o esforço deles o interesse a vontade de poder ajudar mas sempre em alguns casos tem algumas coisas que barram e é isso que a gente quer essa parceria com o Ministério Público Estadual para estar fazendo o acompanhamento da comunidade nossa para ver se eles conseguem então destravar o que está agarrado lá na frente quem sabe até mesmo ver de que forma que esse relatório foi encaminhado para Vale o porquê dessa negativa qual que é a justificativa deles e ver se há essa condição de a gente resgatar o nosso primeiro relatório que foi feito pela FUNAI e o mais é agradecer a todos e dizer que a gente aguarda a vida de vocês lá o quanto antes possível a comunidade precisa a gente está sofrendo muito na base e muitas das vezes quando chega um momento desse que a gente vai falar a gente fica emocionado de que não poder ali colocar tudo despejar tudo mas a gente sabe que muitas das vezes aqui não é nem certamente o local onde a gente deve colocar certas situações então o certo é que o Ministério Público Estadual estabelece uma parceria conosco de desenvolver um trabalho ali com essas 52 famílias ali dentro da FUCAM porque a gente está lá jogada às traças sem apoio de ninguém sem ajuda de ninguém então assim pelo fato da gente não aparecer na mídia não aparecer na televisão fica como se a gente não existisse mas agradecer a todo mundo e desejar um ótimo dia para todos nós Obrigada Cacique Marinalva convite feito para estar na comunidade e o Ministério Público também gente olha nós começamos às nove estamos guardando às 13 horas o horário está muito avançado infelizmente nós não vamos abrir para o debate de quem está aqui provavelmente a gente terá outros desdobramentos desse acompanhamento que nós estamos fazendo sobre a importância das ATIs e a manutenção dos acordos feitos mas a Joelma que falou pediu para falar 30 segundinhos que ela esqueceu só uma questão importante e como aqui o povo demora a vir para falar a gente tem que aproveitar o povo que veio então Joelma vai lá queria falar aqui em relação que a gente acaba esquecendo e a gente tem no telefone aqui os grupos e aí eles ficam cobrando são vários grupos de Minas ao Espírito Santo e é um coletivo que a gente está e uma das formas que a gente isso é a herança do doutor Helder do Ministério Público Federal que deu a ideia no ACT que nós criássemos os grupos tanto de Minas como Espírito Santo e através daí a gente tem vários grupos de liderança de luta e aqui no caso eles estão me cobrando aqui então eu gostaria de passar para vocês que eu fiquei muito nervosa quando fala disso o momento é pouco para diante de tanta impunidade que nós sofremos e quando a gente vê outras pessoas falando chorando o choro vem de dentro aqui igual a gente vê muitos aqui chorando também é lamentável isso reforçar aqui o pedido do estudo do companheiro do cooperativismo e da fala da justiça que a gente tem que ter mais força na justiça e que a justiça como ela foi boicotada está boicotando nosso direito dá exemplos como sempre da calamidade dos problemas que vivemos inclusive isso até foi o Tiago também que não faz a memória falou e outra coisa que eu queria deixar aqui registrado em termos do AF que é o cartão o rapaz falou um outro nome aqui mas é AF o auxílio emergencial a qual foi dado para os pescadores agricultores pessoas que viviam a margem do Rio Doce e a Renova este ano pediu que comprou alguns documentos sendo que ela foi na nossa propriedade viu lá a sinergia a mando dela foi lá viu a nossa dificuldade viu tudo que nós perdemos e em tempo de pandemia ter coragem de cortar o AF tanto dos pescadores como dos agricultores e leiros da bacia do Rio Doce alegando que tinha fraude eles que tem que provar nós somos criminosos não criminosos são eles eles tiveram propriedade de cada um cada pescador de RGP que ali se encontra em Valadares e na bacia toda do Rio Doce muitos em Golana está aqui foi comprovado ela levou toda a documentação do pai dela de novo agora viu isso é uma denúncia tanto ela como Maria Célia foi levada toda a documentação estou dando exemplo de pessoas mas tem a bacia que foi feito isso e foi levado todos os documentos e mesmo assim a renova cortou o AF e que está tendo na bacia e na caia do Rio Doce tanto Minas como Espírito Santo pessoas passando necessidade porque não tem um laudo onde comprove que o pescado nem a água do Rio Doce está própria para o consumo e com isso cortaram-se esse auxílio emergencial e com isso tem pessoas passando fome é uma forma de sufocar igual muitas pessoas falam aqui as mineradoras vêm e sufoca para fazer a vontade dela e aí o que acontece ela vem está sufocando as pessoas de tal maneira para as pessoas entrar neste moveu da forma que está esse moveu da forma que está não contém o pescador o ilheiro quem vive verdadeiramente na bacia do Rio Doce não tem como aceitar a quitação definitiva desse moveu enquanto não tiver um laudo isso foi garantido pelo TETAC pela desembargadora Daniela Maranhão que justiça é essa que você assina e depois tem outros que vem passa por cima topelando a desembargadora federal garantiu que indenização e o auxílio emergencial não se misturava esse moveu misturou tudo num pacote só e está bacia passando por necessidade tem pessoas passando fome minha comunidade mesmo não recebiam toda vez que vinha cartas e outros lugares Cruz Vermelha entregar a cesta por ser de trabalhadores todo mundo aqui sabe a gente tem brilho na cara e a gente tem vergonha não é orgulho porque a gente vive do suor do nosso rosto de aceitar uma cesta hoje muitos estão aceitando estou dando exemplo da minha comunidade mas é uma bacia inteira e por causa desse corte de afro os pescadores de valadares e região estão passando necessidade financeira necessidade mesmo gente os zileiros então nós cramos por misericórdia que venham olhar isso aí porque os documentação que muitos que eles pediram estão pedindo documentação que nem existe eu sou igual falei de tradição tradicionais então meu barco ainda até de madeira eles querem que eu tenha house não sei o que me pediu tanta documentação para me praticar o que eu pratiquei a vida inteira que eu não fui nem atrás e nem vou eles podem tirar todos os meus direitos mas existe um Deus acima de nós que há de cobal que há de devido no momento certo eu fico sem um centavo eles foram na minha propriedade e viram o que mataram a destruição da minha irrigação minhas abelhas esse ano foi 30 caixas de abelha minha fiz uma conta com o Pedro da ouvidoria da Renova que ele teve lá na minha propriedade que eu vim a 60 reais o litro então assim ele fez nós fizemos uma conta de 25 a 30 litros minhas caixas cada caixa de abelha eu calculei menos pus 20 estava dando em termos de 1.200 reais a 30 caixas deu 36 mil sem falar nas minhas abelhas que eu vou ter que recuperar todinhas eu estou falando mel porque estava chovendo muito eu não pude tirar eu estou falando do mel então para não matar minhas abelhas optei por não tirar e acaba que veio o que que acaba veio a enchente no lugar alto não adianta falar assim o que está atingindo a minha ilha e a bacia toda não é a água cheia do rio doce não a cheia minha vida inteira eu nasci foi no porto de areia tirando areia com meus pais nasci ali rolando cascalho pescando em cima de lajeira de pedra segurando saco para o pai bater aquela tarrafa e colocar dentro então minha vida inteira foi rio doce enquanto a mesa de vocês estava lotada no mês de dezembro a minha estava vazia porque não tinha peixe para pescar porque o rio estava cheio e também não tinha ilha onde a gente tirava o nosso alimento e nem como tirar areia natal de vocês farto e o nosso lá passando aperto e hoje vivi meu pai criou nós com dificuldade a enchente nunca matou a família Fernandes ela nunca nos matou a enchente do rio doce nunca nos matou o que está matando é o rejeito da Vale da Samaco e da BHP que hoje chega lá e destrói já é uma vamos concluir eu agradeço a todos e a denúncia fica aqui que os pescadores estão levando todos documentação mas eles não estão reconhecendo estão matando a tradição do povo pedindo documento que o povo não vai ter uma forma de sufocar eles têm todos os nossos dados lá mas todo dia querem nos tirar um direito a mais o rejeito se renova a cada enchente ajude nós a lutar obrigada Joelma regimentalmente nós temos horários para as audiências então é uma fala que nos comove mobiliza é o tempo é que está realmente muito apertado e a Eliane queria também usar os segundinhos aqui desculpa estar aqui voltando aqui mas é bem rápido eu gostaria de pautar aqui a situação do grupo dos grupos da empresa EPA das empresas da Vale que entram no território e quando eles passam lista de presença vem uma escrita no cabeçalho com uma letra muito miúda que ninguém consegue ler e acaba que a gente nunca sabe se está realmente assinando uma lista de presença ou o que é então outra coisa não ver se tem como não deixar que as empresas da Vale entrem dentro dos territórios no momento crucial que a gente está construindo igual agora com a Nexo 1.1 aonde ela entra apenas para nos atrapalhar porque ela está aí desde 2019 e eu gostaria de saber o que é que a empresa EPA está fazendo todos esses anos se ela está recebendo parada que só agora que ela vem aparecer e uma outra coisa que eu quero deixar aqui é a situação das nossas da água da Copasa dentro de Cachoeira do Choro que fiscalize aquele poço verdadeiramente na beira do rio e a situação das nossas crianças crianças muito pequenas de quatro anos cinco anos que onde a Vale destruiu todas as estradas e onde essas crianças estão correndo sérios riscos de vida dentro dos ônibus escolares para poder chegar até outra comunidade para estudar essa semana o ônibus perdeu o freio no meio da BR cheio de crianças nós já tivemos acidente de ônibus e a gente gostaria que se olhasse muito pela situação da prefeitura porque todo esse recurso do 1.3 não vem para dentro das comunidades enquanto as nossas crianças estão correndo sério risco de vida dentro de Cachoeira do Choro muito obrigada pelo espaço não vou me estender mais obrigado obrigada Eliane nós recebemos da comunidade de Aranha e Melo Franco uma carta já há alguns dias é um alto grau de contaminação de metal pesado em crianças o card o marcênio o manganês o mercúrio o chumbo concentrações de valores acima dos recomendados nós estamos propondo que a Comissão de Direitos Humanos junto com a Comissão de Saúde realize uma audiência pública não só para a questão da contaminação de metal pesado a Isis falou da saúde mental muitas pessoas colocou aqui de suicídios de afetação à saúde de pessoas pós-rompimento nós estamos falando também da qualidade da água da Copaz em outros lugares eu penso que a gente realizar uma audiência pública não só trazendo os laudos confirmados do alto grau de contaminação mas principalmente tem que dar uma resposta para essas comunidades que continuam então bebendo a água contaminada ou a água que segue contaminando aí o nosso ecossistema nós fizemos vários requerimentos dessa audiência nós não temos coro nesta reunião mas na próxima reunião ordinária ou extraordinária da comissão nós vamos encaminhar os requerimentos oriundos dessa audiência nós com certeza vamos compartilhar os requerimentos principalmente para as ATIs para que elas possam também verificar em termos de conteúdo mas nós vamos ler só alguns nós vamos solicitar que o governador de estado pedido de providência para que compõe o comitê com participação da sociedade civil em peso paritário para debate e proposição da regulamentação da política estadual de atingidos por barragem instituída pela lei estadual de 2021 e que entre outros pontos garanta o protagonismo dos atingidos por barragem devido ao controle social dessa importante política pública nós vamos encaminhar ao superior tribunal de justiça o pedido de providência para a ministra Maria Tereza de Assis Moura presidente do STJ e corredidora nacional de justiça solicitando que seja encaminhado ao tribunal regional federal de Minas Gerais a designação de um juiz federal que esteja lotado em Minas Gerais para decidir acerca das demandas relacionadas aos atingidos pela atividade mineral em Minas Gerais haja visto que atualmente as decisões são tomadas por um magistrado federal lotado no estado do Amapá nós vamos solicitar ainda encaminhar o presidente da Vale pedido de informações acerca dos valores individualizados e do objeto de cada um dos contratos celebrados em consultorias e prestadoras de serviços contratadas para atuar no processo de diagnóstico monitoramento e reparação na base hidrográfica do Rio Paralpeba desde 25 de janeiro de 2019 até a presente data vamos encaminhar ao centro judiciário de solução de conflitos e cidadania do tribunal de justiça de Minas Gerais pedido de providência para finalizar urgentemente o processo de mediação entre a Vale e o Ministério Público de Minas Gerais e que seja determinada a imediata contratação e disponibilização de recursos para assessoria técnica independente selecionada para atuar no território ao juiz federal da 12ª Vara Federal da Sessão Judiciária de Justiça Federal de Minas Gerais pedido de informação acerca das razões pelas quais o direito à assessoria técnica independente não foi ainda implementado ao longo da bacia do Rio Doce malgrado assegurado em acoso homologados pelo excelentíssimo juiz em questão ao Ministério Público de Minas Gerais pedido de providência para instaurar procedimento com vistas a apurar a legalidade da autorização concedida pelo COPAN à mineradora Samarco para ampliar a atividade no Complexo Minerário Germano nos municípios de Mariana e Ouro Preto local onde funcionava a barragem do Fundão que se rompeu ao governador do estado pelo descaso e desrespeito às leis ambientais aos direitos humanos às comunidades tradicionais aos modos de vida das cidades interioranas ao meio ambiente à vida pois os órgãos estatais venham em ritmo acelerado de licenciamento para atividade minerária licenciado sem consulta pública livre prévia e informada sem estudos técnicos que considerem as realidades de cada localidade respondendo assim exclusivamente aos interesses das mineradoras ao Ministério Público Federal em Minas Gerais ao Ministério Público Estadual pedir de providências para promover a expansão das assessorias técnicas independentes em todo o território da bacia do Rio Doce que ainda não possui ATIs nos territórios nas quais as atividades mineradoras encontram-se instaladas em pleno funcionamento que seja encaminhada a CEMAD pedir de providências para que estabeleça como condicionante de processos de licenciamento ambiental a exigência de garantia de direitos ATIs das comunidades atingidas e potencialmente atingidas pelos empreendimentos licenciados pela referida Secretaria ao menos até que se regulamente a política estadual de atingidos por barragem da PEAB que seja encaminhada ao Ministério Público Federal de Minas Gerais o Ministério Público Estadual e ao Ministério Público do Espírito Santo a Defensoria Pública de Minas Gerais e do Espírito Santo providências para que promova a implementação do termo aditivo ao termo de acordo preliminar para garantir as ATIs as comunidades atingidas pelo rompimento da barragem de fundão ao longo da bacia do Rio Doce e os outros que saíram no final a assessoria provavelmente deverá elaborar e nós então seguimos com a sugestão e com certeza não só os órgãos do Judiciário que estão aqui mas as ATIs serão comunicadas e contactadas acerca dos encaminhamentos desta audiência eu agradeço mais uma vez a presença de todos e todas infelizmente o tempo é curto são muitas regiões atingidas são muitos os atingidos problemas muito semelhantes similares mas também problemas muito divergentes então em uma audiência a gente não consegue encaminhar tudo o que foi trazido aqui mas com certeza já é um bom início para a gente como disse alguém avaliar uma experiência nova no estado de Minas Gerais mas a gente também seguir nessa construção coletiva de escuta principalmente aos atingidos e atingidas e a gente enquanto parlamento mas em parceria com o Ministério Público da Professoria Pública com as instituições de pesquisa a gente conseguia avançar na regulamentação inclusive da nossa lei de 2021 que prevê de fato as ATIs em Minas Gerais então mais uma vez obrigada obrigada a vocês que nos acompanharam de forma remota então cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença também dos convidados do público presente determina a laboratura da ATA e encerra os trabalhos uma boa tarde um bom almoço um bom retorno para todos e todas obrigada